A presidência suspende essa sessão para entendimentos. Convido a fazer assento à mesa o senhor Reginaldo Lopes, deputado federal, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, em Brasília, Distrito Federal. Marcelo Begagnoni, reitor do Instituto Federal do Sul de Minas, representando Francisco Roberto Banandão Ferreira, reitor do Instituto Federal do Maranhão e presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, em Brasília, Distrito Federal. Paulo Márcio de Faria e Silva, reitor da Universidade Federal de Alfenas, representando Emanuel Zaguri Tourinho, reitor da Universidade Federal do Pará e presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Brasília, Distrito Federal. Leandra Antônio da Conceição, pró-reitor de Administração e Planejamento do IFMG. Ângela Maria Carrato Diniz, diretora de Comunicação e Política do APUB, Sindicato dos Professores das Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Preto. Dagoberto Alves de Almeida, reitor da Unifei. Rejane Nascentes, diretora do Campus Rio Paranaíba, da UFV. Leandra Evangelista, Sindifes, UFMG, IFMG, Cefete e UFJM. Mariana Dias, presidente da União Nacional dos Estudantes São Paulo. Ana Clara Rocha Franco, diretora de Mulheres, representando Luana Catlin Paiva Ramalho, presidente da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais. Professor José Ricardo Martins da Silva, reitor do Instituto Federal do Norte de Minas. Nós vamos chamar também a Luana Catlin Paiva Ramalho, presidente da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais. Jaime Arturo Ramírez, diretor da UFMG. José Júnior, coordenador nacional da FENET. O L threio é sua boa! O L tê sombra, o L tê sombra e a educação! Diz, subida, a Supernação! A pele se dá na rua, brata e a educação! Sim, 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 sim! Êêêêê! Cenzie! Êêêêê! Côngira! O L tê sombra, o lêêêê! Vou passar a palavra, primeiro, para o deputado. Primeiro, vou cumprimentar todos vocês, agradecer a presença por essa belíssima reunião. Já vi que vamos ter um resultado produtivo, todos muito participativos. Então, fico muito feliz com a presença de todos vocês. E vou passar a palavra para o deputado Cristiano da Silveira, autor do requerimento que deu origem a essa reunião, para tecer as suas considerações iniciais. Eu gostaria de chamar também para compor a mesa o senhor Luiz Basílio. Obrigado. Muito boa tarde a todos e a todas. Quero aqui agradecer, em primeiro lugar, a presidente da Comissão de Educação, a deputada Celise Laviola, que atendeu o nosso pedido para a realização dessa audiência pública. Onde é que nós queremos discutir a situação dos institutos federais, das universidades federais, no nosso estado, evidentemente no Brasil, mas aqui falando do nosso estado de Minas. E também o lançamento da Frente Parlamentar Mineira, em defesa dessas instituições. Dizer aos amigos, alunos, da UENG, que a UENG também tem sido pautada aqui nesta comissão. Temos dialogado com os professores, com os representantes da instituição, ela também está no nosso foco, está no nosso farol de atuação. Obrigado também pela presença. Um cumprimento especial a todos os estudantes que estão aqui neste momento, os líderes do movimento estudantil, professores, reitores, pró-reitores, vice-reitores, os diretores de campos. Também cumprimentar o deputado Rogério Correia, que é o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, parceiro e condicional das nossas lutas, sempre junto conosco, nas batalhas importantes e relevantes, não só da educação, não só dos direitos humanos, de qual o seu presidente, mas de todas as lutas que são dignas aqui da Assembleia. Obrigado, deputado Rogério, sempre pelo apoio, pela amizade que tem nos contribuído. A todos os diretores da mesa, eu não vou nominá-los, que já foram aqui convidados e nominados pela presidente Selize, sinto-se todos abraçados. Eu queria, antes de mais nada, fazer a leitura da correspondência da deputada Margarida Salomão, que estaria conosco no dia de hoje, porém ela, na condição de vice-líder, no Congresso, precisou se ausentar para cumprir missões importantes lá também naquela casa. Deputada Margarida, encaminha a seguinte correspondência. Aprezado deputado Cristiano Silveira, ao tempo em que saúdo e a todos os participantes do lançamento da Frente Parlamentar Estadual em Defesa dos Institutos e Universidades Federais, quero manifestar o meu pesar por não estar aí pessoalmente, levando a palavra da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Federais. A dinâmica da Câmara Federal essa semana impede que o dela me afaste e, por isso, expresso nesta mensagem meu apoio à luta de todas as instituições públicas de educação superior em nosso Estado, universidades federais, institutos federais e UENG. Quero, na ocasião, relatar um, que conseguimos, por força de mobilização da nossa bancada federal, uma emenda impositiva da bancada mineira no valor de R$ 42,5 milhões para complementar o orçamento das instituições para o ano de 2018. Dois, que temos reunião marcada com o relator-geral do orçamento, Cacá Leão, para verificar o cumprimento do compromisso assumido conosco de reposição dos valores do orçamento de custeio e de investimento. Três, que realizaremos, nos dias 21 de novembro próximo, uma comissão-geral na Câmara, para a qual foi convidado o ministro da Educação, com o propósito de tratar da situação das instituições federais de educação superior e a projeção orçamentária do ano que vem. É nosso entendimento que a articulação política das instituições federais como prática nessa audiência, em convergência com a manifestação das comunidades universitárias, é vital para que, nesse momento de imensa dificuldade, possamos assegurar a sobrevivência e o desenvolvimento do nosso Estado. Aproveito para comunicar que, como membro titular da comissão mista, constituída para examinar a MP 805, que afeta duramente a condição profissional do funcionalismo federal, e estarei na trincheira para defender os direitos dos trabalhadores e a educação superior de todo o país. Com as minhas saudações democráticas, subscrevo-me, deputada federal Margarida Solomon. Quero aqui, então, amigos, rapidamente, porque eu acho que o propósito hoje desse nosso evento é ouvir a representação estudantil e os dirigentes dos institutos e das universidades. É importante que o povo mineiro tenha clareza do momento pelo qual passa as nossas instituições. E hoje, essa nossa audiência pública tem, entre outros objetivos, dar essa visibilidade, através dos canais de comunicação, da imprensa presente, da própria TV Assembleia, e, evidentemente, que é o final aqui da nossa audiência, os encaminhamentos. Qual será a agenda de luta e os nossos encaminhamentos no sentido da retomada, da retomada do crescimento, do desenvolvimento e da manutenção dos trabalhos e atividades das instituições federais do país e sobre a maneira do nosso Estado? Eu preparei aqui uma primeira intervenção, que seria a minha consideração inicial, que eu quero passar a fazer a leitura. É com enorme infelicidade que recebo a todos vocês aqui hoje. Infelicidade, eu explico o porquê. Dirigentes de instituição de ensino, docentes, pesquisadores, servidores públicos, parlamentares e representantes de entidades estudantis. Gostaria muito que esse encontro fosse para o anúncio de novos programas e de mais investimentos na educação. Mas, infelizmente, o motivo é exatamente o contrário. Infelizmente, porque os cortes na educação que o governo golpista vem fazendo não foram aprovados pela população. Não estiveram em debate durante as eleições de 2014. Nenhum partido ou candidato pautou isso. Os cortes são ilegítimos, imorais e desumanos. E pensar que, no início do século XXI, foi marcado pelo um dos maiores avanços na educação da história do nosso país. Muitas são as conquistas que tivemos nos governos Lula e Dilma. Isso é inegável e todos sabemos. O ProUni concedeu mais de um milhão de bolsas integrais e parciais para estudantes de baixa renda. O ReUni, que ampliou para mais de 240 mil o número de vagas nas universidades públicas, isso até 2010. Em 2012, foram mais de 370 mil estudantes beneficiados pelo FIES. Só para lembrar, em 2003, esse número era apenas 50 mil. Além disso, na gestão do PT, os juros foram reduzidos e os prazos do financiamento e carência ampliados. Mais de 200 novas escolas federais criadas, só na gestão de Lula. foram criadas 14 novas universidades, com mais de 120 campos, novos campos, com criação de novos cursos de graduação e pós-graduação. Chegamos à marca de quase 7 milhões de universitários em 2015, criação de 290 escolas técnicas e mais de 2 milhões de alunos matriculados no Pronatec. Aprovação de 50% dos recursos, mais de 50% dos recursos do pré-sal para a educação. Tudo isso, sem falar em outros aspectos da educação, como a educação infantil e nos investimentos em infraestrutura nos ensinos médio e fundamental. Nós poderíamos ficar aqui a tarde toda falando apenas dos avanços da educação nos governos Lula e Dilma, mas, como eu disse, infelizmente, nossa missão aqui é outra. O futuro do país está em jogo. Nós, que sempre ouvimos dizer que o Brasil era o país do futuro, estamos vendo uma nação rumo ao empobrecimento generalizado, porque está tudo muito errado. Legalização do trabalho escravo, fim dos direitos trabalhistas, fim da aposentadoria e fim da educação superior. É esse o projeto do governo golpista, destruir o país e entregar as nossas riquezas para o capital estrangeiro. A educação superior sofreu o corte de mais de 4 bilhões de reais. As universidades estão recebendo 15, 20, 30% menos recursos. A gente vai falar sobre isso aqui, mas vamos ver como está a situação das nossas instituições de ensino em Minas Gerais. E a emenda constitucional 95, que congela investimentos por 20 anos, vai impedir a criação de novos cursos superiores, de novas vagas, de novas bolsas de pesquisa e ainda vai atrapalhar a progressão de carreira dos servidores. Não vai haver dinheiro para terminar a construção das novas escolas federais. E as que estavam planejadas vão ficar só no papel. O mesmo se aplica às creches e às unidades de ensino médio fundamental. Vai faltar vagas, verbas de custeio, bolsas de pesquisa, vai faltar tudo. Os golpistas cortam na educação sem o menor pudor, sem o menor peso na consciência. E, para o capital, sobra a generosidade. A entrega do pré-sal já começou. E, ao que tudo indica, o país vai perder mais de um trilhão de reais em renúncias fiscais nos próximos 25 anos. Para os grandes empresários, a Câmara dos Deputados analisa um projeto de perdão de mais de 530 bilhões em dívidas com a União. E, por coincidência, muitos deputados devedores vão se beneficiar disso. Então, eu pergunto a vocês, é esse o país que a gente quer? É essa educação de qualidade que queremos para os nossos filhos? Vamos assistir a tudo isso passivamente? Espero que não. Hoje estamos aqui para iniciar uma luta contra esses retrocessos. Estamos criando a frente em defesa das universidades e institutos federais para mobilizar todos os setores da sociedade contra o sucaixamento da educação. Sem educação pública de qualidade, não teremos mão de obra qualificada, não teremos iniciativas empreendedoras e não teremos pesquisa para agregação de valor aos nossos produtos e serviços. Nós, parlamentares sozinhos, não podemos fazer muito. Mas, com a participação de cada um aqui, poderemos barrar essas medidas até que tenhamos de volta a democracia em nosso país. Quando esse dia chegar, faremos do Brasil novamente uma pátria de educação. Obrigado, presidente. São essas minhas considerações iniciais. Parabéns, deputado Cristiano, sempre muito prudente e com ponderações de relevância. Nós agradecemos, agradecemos ao deputado também pela iniciativa dessa audiência pública, que tem um assunto que está em alta e que precisamos ter soluções rápidas. Então, é muito importante que você tenha feito esse requerimento. Nós te agradecemos. A Comissão de Educação agradece a sua iniciativa. Eu vou passar agora a palavra para as suas considerações iniciais também ao deputado Rogério Corrêa. Uma boa tarde, então, a todos e todas. É um prazer tê-los aqui. Queria cumprimentar toda a mesa na pessoa da nossa presidenta, Celis Laviola, nossa deputada, presidenta da Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa e também do autor do requerimento que deu origem à Frente Mineira em defesa das universidades e instituições federais e também ao todo o requerimento para a nossa reunião de hoje, deputado Cristiano Silveira, que eu agradeço o convite e gostaria, junto também com o deputado Dalmo, nosso vice-presidente da Assembleia Legislativa, cumprimentar a todos e todas vocês. cumprimentar, então, professores e professoras, reitores e reitoras aqui presentes, estudantes aqui presentes conosco, cumprimentar também o pessoal da saúde que está lá fora hoje com manifestações semelhantes ao da educação, porque a perda de direito, infelizmente, é global, e eles estão aqui na Assembleia Legislativa também lutando pelos direitos da saúde pública e do SUS. Estão bem-vindos também, sejam bem-recebidos na Assembleia Legislativa. Cumprimentar também os companheiros e companheiras da agricultura familiar que hoje estão aqui com a Feira das Mulheres. Ficam todos convidados depois da nossa reunião, se tiverem um tempinho, visitar a Feira das Mulheres que fazem produtos da agricultura familiar, muitas guloseimas boas, e também produtos de artesanato, que estão hoje aqui na Assembleia Legislativa apresentando o produto das mulheres que trabalham com agricultura familiar. Bem, pessoal, eu vou ser bem rápido, porque, como disse o Cristiano, a intenção é ouvir também estudantes, reitores e professores para nos dar um quadro da situação das universidades e instituições federais aqui em Minas. Infelizmente, o quadro no Brasil é de desmanche, desmanche do país e de desmanche dos trabalhadores e do povo. Por isso, na Assembleia Legislativa, nós estamos aqui quase todo dia com manifestações, com organizações, com reuniões que são realizadas tanto na Comissão de Educação como Direitos Humanos e tantas outras, porque é um espaço democrático onde as pessoas vêm para manifestar o repúdio e, ao mesmo tempo, se organizar para resistir e defender os direitos. Amanhã, eu já faço o convite a vocês, nós teremos uma audiência pública às 14 horas que vai discutir a paralisação nacional amanhã contra a retirada de direitos dos trabalhadores e a entrada em cena, a execução, a partir de sábado, da nova reforma trabalhista, das novas regras da chamada reforma trabalhista, que, como vocês sabem, retirou um tanto direito dos trabalhadores e sábado é o início dela. Os trabalhadores e trabalhadoras perderam mais direitos. Os serviços e os trabalhos serão agora mais próximos ao trabalho escravo. Trabalhadores e trabalhadoras não têm mais a garantia de uma jornada simplesmente de oito horas, mas isso pode ser estendido até 12 horas, paga hora por hora, o que agrada muito o patronato. Segundo eles, essas novas regras só serão flexibilizadas, é a palavra que eles gostam de substituir por retirada de direitos, se os sindicatos e os trabalhadores concordarem. Mas, aqueles que não concordarem, a rua é a serventia da casa, ou seja, a demissão será posta sem que esses trabalhadores e trabalhadoras possam reclamar muito, porque, afinal de contas, com a política de ajuste fiscal do governo Temer, o que nós temos desempregado, desempregada nesse Brasil, é de uma quantidade que supera e muito aqueles que trabalham hoje e estão, portanto, na fila, esperando qualquer oportunidade, mesmo que seja para ganhar menos e sem ter os direitos da CLT. Então, isso começa sábado, essa maldade, aprovada pela grande maioria dos deputados federais e senadores no Congresso Nacional, inclusive de Minas, com exceções que nós tivemos de deputados e deputadas, resistiram a esse desmanche, dentre os quais o Reginaldo Lopes, que eu quero também aqui cumprimentar pela presença e pela luta que desenvolve no Congresso Nacional. Mas entra em cena esta reforma trabalhista no sábado. Vai valer mais agora o negociado do que o legislado. Parece bonito, mas é muito feio, é um horror. O trabalhador não tem mais a garantia da lei. E a negociação, o patrão só faz, se quiser, e, nas condições que nós encontramos, o fará da melhor maneira possível para o lucro e não para o trabalhador. As centrais sindicais estão chamando, então, essa paralisação amanhã, e nós teremos, aqui na semelhativa, uma audiência pública que eu queria também, requerimento de minha autoria, convidar todos e todas para que estejam aqui presentes também, neste ato de repúdio, a entrada em cena da reforma trabalhista. Mas os direitos são desmanchados e são desmanchados os direitos essenciais. A Constituição de 88 está acabando, por um Congresso, uma Câmara Federal no Senado, que não foram eleitos para fazer transformações que os constituintes fizeram. Esses direitos são cláusulas pétreas. E, infelizmente, o STF não considera assim, porque, como disse o presidente Lula, em determinado tempo, é um STF acovardado. Eu diria que acovardado é pouco. é um STF que também acaba sendo, no mínimo, auxiliar do golpe que foi dado no Brasil. Então, emendas, como foram aprovadas no Congresso Nacional, que congelam verbas de educação e saúde, assistência social, por 20 anos, retirando aquilo que foi garantido na Constituição de 88, que era o mínimo constitucional para educação e saúde, às custas de muita luta. Eu, na época, era sindicalista da UTI. Nós viajamos a Brasília, e muitos aqui devem se lembrar disso, por muitas vezes, para garantir na Constituição que a educação, a saúde, assistência social e segurança pública era um dever da família, mas obrigação do Estado. Simplesmente estão retirando da Constituição a obrigação do Estado de oferecer gratuitamente a educação, a saúde pública, ao congelar os recursos por 20 anos. Ora, se a situação é a que você já conhece na Escola Pública Brasileira, também agora, de maneira avassaladora, nas universidades e instituições federais, de uma ausência de recursos profundos, onde o número de estudantes também, em escolas privadas, tem terminado, estão acabando, porque já não se tem o acesso ao FIES e ao ProUni, como se tinha. o deputado Lafayette Andrada, que é um dos donos da Unipac, me dizia que a Unipac, ano passado, tinha em torno de 23 cursos, esse ano abriu nove, e que, portanto, há também uma falência das vagas que as pessoas estão entrando nas universidades, que eram através das bolsas do ProUni, o que vai incluir estudantes, em especial negros, pobres e de família, portanto, que não têm a condição de estar pagando a universidade privada do preço que é. Então, há no Brasil um evidente sucateamento da escola pública. Ora, 20 anos de congelamento, pessoal, nós voltaremos ao tempo que a gente tinha que fazer regime de admissão para entrar naquilo que era o ginásio, na época, que hoje é o ensino fundamental a partir da sexta série, que não era para todos. aquilo havia já como a escola não era para todos, você fazia um exame de admissão. Imagine 20 anos de congelamento da escola pública se nós teremos as universidades públicas no Brasil. Com certeza não. Já existem emendas e projetos de lei para que o ensino superior seja todo ele pago e que se cobre mensalidades no ensino superior brasileiro. que é uma forma de você apontar para o processo de privatização do ensino superior. E, com 20 anos de congelamento, isso irá, pelo menos, até o ensino médio e nós teremos apenas a sexta básica da educação, que eu acho que é um certo projeto que está em curso agora, mas que foi derrotado pelo Brasil na Constituição de 1988. A mesma coisa é a saúde pública. o SUS, que é também recente, o sistema de saúde, que muitos criticam, aliás, quem mais critica é quem não usa, porque quem precisa do SUS sabe que ele é importante, porque não ter nada no lugar do SUS ou ter planos de saúde cada vez mais caros só faz com que a maioria da população não tenha assistência pública de saúde. o SUS também, no mesmo caminho da escola pública, está sendo liquidado e daqui a um tempo nós não teremos mais o sistema único de saúde nos moldes que temos hoje com as deficiências que tem, mas fundamental para os mais pobres no Brasil. Então, enfim, está se desmanchando os direitos sociais no Brasil, tanto direitos de trabalhadores como direitos do acesso àquilo que nós fizemos a previsão como público. E para que isso se consolide, estão também entregando a soberania nacional. O pré-sal, aqui em Minas, recentemente, as usinas da Semig, um horror, três usinas são responsáveis por 50% da geração de energia da Semig, foram doadas, eu diria, porque o valor delas é muito maior, por 12 bilhões, que, aliás, serviu para pagar a emenda de deputados e senadores golpistas no Congresso Nacional para manter o teme. Parece que o valor foi o mesmo, vendo a Semig, passo para manter o meu mandato. Assim agiu o golpista do teme. 12 bilhões é o valor das usinas da Semig em Minas Gerais que nós perdemos e que eles já anunciam agora um aumento considerável da energia que será ainda maior. Fora o pré-sal, a Amazônia, a Quifre Guarani, parece que a soberania nacional não vale nada para este governo. Se é assim, imagine a universidade. fazer uma frente, Cristiano, e eu queria parabenizar, é fundamental porque é a defesa do Brasil e a defesa da educação pública e de um conceito que parecia que nós já tínhamos sido vitoriosos. Nós vamos ter que retomar uma luta de resistência ainda maior. Mas eu confio de que essa organização virá e que nós vamos dar a volta por cima com muita luta, mas confiando na organização de trabalhadores, da juventude, confiando na organização do nosso povo, porque, infelizmente, as instituições no Brasil ou façamos uma reforma profunda nelas ou são instituições hoje apodrecidas e comandadas pelas elites dominantes no Brasil. Parabéns pela iniciativa, parabéns a todos que lutam. Obrigado. Nós agradecemos o deputado Rogério Corrêa pela participação. Queremos convidar também para compor a mesa o senhor Marcelo Pereira, vice-reitor da UFSJ. Também dizer, registrar a presença do senhor Antônio Nazareno Mendes, assessor do reitor da Universidade Federal de Lavras, Joel Donizete Martins, diretor-geral do Instituto Federal de Minas Gerais, Congonhas, Rodrigo de Andrade Reis, diretor em Conselheiro de Lafayette, Wallace Trindade, diretor de Ensino, e Laurenice de Andrade Magalhães Gomes, diretor-geral do Instituto Estadual de Minas Gerais, Campos Ouro Branco. Nós agora vamos passar a palavra para as suas considerações. ao deputado Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, presidente Celise. Quero parabenizar todos os parlamentares que se encontram presentes, parabenizando o deputado Cristiano, autor desta frente parlamentar da qual tive a honra de também ser o seu signatário, o deputado Rogério Correia, o deputado Reginaldo, digníssimas autoridades educacionais que aqui se encontram, professores, servidores, todos aqueles que nos dão imenso prazer estar participando desta audiência pública. Eu quero dizer também que eu estou inteiramente apoiando o movimento de vocês. Sei da importância que o Instituto Federal representa para Minas e para o Brasil. Por esta razão, jamais poderia estar aqui ao lado de vocês, participando ativamente das audiências, das visitas, visitas à Brasília, como já fizemos por inúmeras vezes, agora com a frente parlamentar. Seria até desnecessário falar da importância do nosso Instituto. Mas eu quero dizer, e faço muita questão de destacar, que moro em Ouro Fino. Minha cidade é muito próxima ao Instituto Federal Campos de Inconfidentes, que está completando este ano 100 anos, ininterrupto, de melhor, relevante serviço à educação, à tecnologia, à inovação, à agricultura, ao ensino brasileiro. Não somente também, temos o Machado, que completou 100 anos, e outros institutos, com menos anos, mas com a seriedade de cada professor, preparando, inclusive, o jovem para o mundo, que com certeza é promissor. Sei das dificuldades que todos estão passando, junto ao governo federal, as dificuldades de repassos de recursos, mas eu estou aqui, deputado Cristiano, também para me associar nessa empreitada que poderemos fazer, ouvindo todos vocês, buscando o respeito por vocês, porque hoje o Instituto é referência. Onde se anda, nós sabemos a responsabilidade que cada instituto tem nas suas regiões mais variadas de Minas. Então, eu quero, mais uma vez aqui, me colocar em ter a disposição para que possamos também fazer coro, discutindo, ter essa reflexão de responsabilidade, conforme aqui já foi dito. Então, eu quero, em rápidas palavras, dar boas-vindas a todos, dizer também que nós faremos questão de acompanhar toda essa frente parlamentar, fazendo visitas, inclusive, nos vários, variados campos que temos em Minas Gerais, para conhecer o trabalho magnífico que vocês vêm desempenhando no nosso Estado. Parabéns e vamos juntos. Obrigado. Nós agradecemos o deputado Dalmo pela fala dele e também dizer, deputado, que a sua participação na educação, a forma como o senhor vem participando, mesmo não sendo membro da comissão, a sua participação constante, o interesse constante em defesa da educação. Isso é muito importante. O senhor tem um trabalho muito importante na educação. já reconhecido pelos vários mandatos que exerce nessa casa. Nós registramos também a presença da Débora Lobato, da Universidade Estadual de Minas Gerais de Vinópolis, André, da Universidade Estadual de Minas Gerais também de Vinópolis, Admilson Alexandre da Silva, vereador em Nepomuceno, Pedro Giovanni, vereador também em Nepomuceno. Nós queremos convidar para compor a mesa o vice-reitor da Universidade Federal do Vale do Mucurí, Jequitinhonha, Cláudio. Professor Cláudio. E nós vamos agora passar a palavra para o deputado federal Reginaldo Lopes, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia em Brasília, no Distrito Federal, e dizer a nossa satisfação em tê-lo aqui conosco. Viu, deputado? Uma boa tarde a todos e todas. Prometo ser bem breve, porque a mesa é extensa. Tem vários reitores, reitoras, diretores, estudantes para estar usando a palavra. Mas eu quero, primeiro, agradecer a presença de cada um de vocês nesta reunião, nesta audiência, neste lançamento da nossa Frente Parlamentar aqui no Estado de Minas Gerais, em defesa das nossas universidades e também dos nossos institutos federais. Então, quero aqui agradecer. Agradecer ao Luiz por mobilizar os nossos estudantes, também, que estão presentes. Eu quero, aqui no Fundo do Coração, agradecer a todos. Também agradecer à Assembleia Legislativa pela compreensão da importância de estar pautando esse tema da educação, mas, evidente, no aspecto, no âmbito federal, mas, evidente, que as instituições federais para o desenvolvimento de Minas Gerais são fundamentais. Portanto, quero aqui agradecer à pessoa da presidenta aqui da nossa Comissão de Educação, Silisa Laviola, pela sensibilidade, por estarmos presidindo aqui, nesta tarde de hoje. Também agradecer à presença dos deputados que já passaram por aqui, o deputado Rogério Correia, que é um militante na área da educação, em especial da escola básica aqui no Estado de Minas Gerais. Também, dá uma agradecer ao deputado Dalmo Ribeiro a presença e a participação nesse momento tão importante, tão delicado da vida política brasileira. Quero também agradecer e parabenizar a iniciativa do deputado Cristiano Silveira por topar esse desafio. e quero também, não estar presente, mas registrar a militância da companheira deputada federal Margarida Salomão, minha companheira de partido, que divide conosco a tarefa de presidir a frente em defesa das universidades federais do país, o Estevam. Agradeço à deputada Margarida Salomão. Nós estamos lá fazendo uma dobradinha, ela na defesa e mobilizando a pauta das universidades e a gente trabalhando a pauta dos institutos federais. Quero agradecer todos e dizer que nós elegemos uma pauta, vamos dizer assim, uma pauta que eu tenho falado que tem tarefas de curto prazo, outras mais de médio prazo e outras talvez de longo prazo. Acho que esta é a pauta que está colocada. A pauta, na minha opinião, de curto prazo é uma pauta de resistência. Lamentavelmente, não dá para sonhar mais do que a resistência. Evidente que dentro desta pauta, deputado Cristiano Silveira, de resistência, é fundamental o apoio político. Esta mobilização política, isso não é algo pequeno, isso é algo extremamente importante em qualquer democracia, mesmo na nossa que está meio suspensa, mas é fundamental para a luta e para a resistência. Esta pauta de curto prazo, ela tem a pauta política, mas tem a pauta também bem objetiva, específica, que é a luta por recursos públicos. No final do mês, os reitores têm que pagar as contas, não é isso? Os diretores dos campos avançados têm que fechar lá a contabilidade. Então, na nossa pauta de curto prazo, nós marcamos uma próxima reunião em Brasília, no dia 28, agora, de novembro. Vamos iniciar com uma reunião, uma audiência com todos os diretores e reitores, com foco mais médio e longo prazo para os campos fora de sede, que é um grande desafio. Nós estamos no meio do caminho, numa travessia para consolidar essas instituições, porque, de fato, nesses últimos dez anos, nós saímos de 6% de taxa de jovens de 18 a 24 anos nas universidades para uma taxa de 18, 17%, mas o fato é que nós temos pelo meio do caminho 173 campos das universidades federais em construção, que precisa de muitos investimentos. Não só de recursos humanos, que é o mais importante, que o governo possa cumprir o que foi pactuado. Eu já fiz várias reuniões do Ministério do Planejamento, Fazenda e do Ministério da Educação. É evidente que, quando houve uma pactuação, não foi do governo Lula e Dilma com os reitores. Na minha opinião, foi uma pactuação do Estado brasileiro com as suas instituições. Então, para além de um governo do Estado brasileiro. Nós temos aí hoje, precisamente, eu não sei a demanda total, mas posso citar, por exemplo, nos institutos federais, nós temos uma demanda de aproximadamente 36 campos que não tem nenhum professor e nenhum técnico administrativo. Só tem o diretor-geral. Não é isso, Adil? Então, é impossível esse funcionamento. E, para o incrível que pareça, tem campos que, de fato, as obras estão quase prontas. E tem outras que já têm toda a estrutura física, mas não têm os recursos humanos. Então, isso é muito grave. No meio de um projeto de expansão, que talvez seja lógico que tudo é prioritário, mas nós vivemos um drama no Brasil. Se a gente pudesse dizer qual é o maior drama da educação brasileira, eu apontaria dois dramas. Primeiro, 76% das crianças de zero a três anos fora da escola infantil, e vamos ser sinceros, qualquer país verdadeiramente republicano e democrático precisa universalizar a escola infantil. Então, nós estamos aí nessa tarefa. Temos 6 mil obras em construção da pró-infância, das creches, escola no país, mas que, de fato, o governo não garante um percabo de manutenção adequado dentro desse modelo federativo, que, na minha opinião, é uma farsa, é uma fraude, porque a União concentra a competência tributária, concentra a arrecadação e não repassa o percápito ideal capaz de sustentar o funcionamento desses equipamentos públicos para os municípios, para as prefeituras. Na outra ponta, nós temos outro drama, que é o drama dos nossos estudantes de ensino médio, porque aqui nós estamos debatendo, eu poderia, entre aspas, dizer que quem chegou, venceu todos os obstáculos, chegaram até o ensino médio em uma rede federal ou estão presentes nas universidades, entre aspas, acaba sendo quase um privilegiado no Brasil, porque nós estamos falando de apenas 16% da população brasileira de 16 a 24 anos. Então, quando nós olhamos para dentro dos institutos e para a universidade, nós precisamos olhar mais distante e perceber que esse modelo deixou de fora 84% dos nossos jovens. Este é um drama, é o chamado drama do ensino médio, que nós precisamos continuar melhorando e mudando a qualidade do ensino médio. E o modelo ideal, vitorioso, é o modelo da escola integral, integrada, que os institutos aplicam no dia a dia, têm expertise, têm acúmulo. Porém, a nossa expansão tão sonhada nas mil unidades foi totalmente estagnada e não há nenhuma sinalização de mais investimentos do ponto de vista de recurso humano e nem do ponto de vista de obras. Então, esses dois grandes dramas, para além do grande objetivo que está no Plano Nacional da Educação, que é o Brasil ter uma taxa de 40% da nossa população até 2024 nas universidades, a taxa líquida de 18 a 24 anos. Que não é nada extraordinário, é apenas ter o mesmo percentual dos países da América Latina, que já cumprem isso há décadas. Países mais pobres do que o Brasil, mas que priorizam, de fato, a educação, a formação tecnológica, a formação universitária. é evidente que esta é a pauta de médio e longo prazo que precisa ser enfrentada no dia a dia. Nós vamos ganhar a sociedade brasileira a favor desta pauta. E, portanto, a luta de médio prazo, na minha opinião, a mais importante, a mais consistente, é contraditório quem não defender essa luta, não dá para falar que defende o Pacto Federativo, não dá para falar que é municipalista, não dá para falar que defende as universidades, os institutos, a educação superior no Brasil, ou a educação tecnológica, se, de fato, não defender a revogação imediata da Emenda Constitucional 95. Se a Emenda Constitucional 95 não for revogada em 2019, nós vamos comprometer duas gerações. essa Emenda Constitucional é totalmente incondicional. Por que que ela não é e ela deve ser revogada? Porque é absurdo um governo ilegítimo ter construído uma uma emenda na nossa Constituição que compromete a gestão dos próximos cinco governos eleitos, espero, democraticamente. Porque ela impede qualquer possibilidade de expansão, eu diria até de manutenção, porque todos nós sabemos muito bem que a infração, educação, saúde é muito superior ao de mercado. Então, é evidente, nós vamos vivibilizar, inclusive, o atual funcionamento. Vai comprometer a qualidade, vai precarizar cada vez mais as nossas universidades, nossos institutos federais. Portanto, eu quero aqui dizer para vocês que esta é uma luta e, na semana passada, eu apresentei a emenda constitucional, a PEC, 370, 2017, pedindo a revogação da emenda constitucional 95. Nós queremos compartilhar esta luta. E qual o instrumento que eu acho que a sociedade tem que todos nós podemos contribuir para o sucesso dessas ações? É a atividade política, é a mobilização política. As universidades, os institutos, formam muita opinião. Nós estamos presentes em mais de mil cidades, mil municípios. Ou seja, com a presença de um campus da universidade ou, às vezes, com os dois campos, tanto das universidades quanto dos institutos, várias cidades acima de 50 mil habitantes. Tem um poder de mobilização enorme, capitalidade extraordinária. Não é como no século passado, que existia meia-duas de escolas técnicas, 140, hoje nós estamos falando de aproximadamente quais 600 unidades. As universidades também, dos campos avançados. Portanto, eu acho, deputado Cristiano de Silveira, que esta reunião, não pode ser só e terminar aqui hoje num ato político. Tem que tornar um movimento político a favor da educação no Brasil. E tem que envolver diversos militantes, para além dos militantes, da temática educação. A temática educação tem que envolver todas as outras temáticas. E, nesse sentido, nós precisamos construir uma agenda nas câmaras municipais. Eu acho fundamental, tal, estou vendo aqui vários diretores das universidades, dos nossos campos avançados, seja universidades, institutos, que poderiam ajudar nessa tarefa de sensibilizar a sociedade, uma liderança parlamentar, municipal, nossos vereadores, as câmaras municipais, e a gente constituir essas frentes municipais para fazer essa grande travessia nesses próximos anos. Então, esse é o objetivo que eu quero deixar aqui, o deputado Cristiano, como tarefa, para que a gente possa construir, juntos, esta missão em favor das nossas universidades de educação no Brasil. Então, é isso. Não vou me estender mais. Eu entreguei aqui para cada instituição a pauta da nossa reunião no dia 28, em Brasília, que é uma pauta que tem foco em um programa mais de Estado, para os nossos campos fora de sede. Tem uma pauta, eu vou depois enviar para o e-mail de todos que deixaram aqui os dados e que nós temos os contatos da pauta da Frente Parlamentar. Nós tiramos 11 itens importantes, que eu chamo de cuito, médio e longo prazo para o enfrentamento em defesa da educação brasileira. Então, nós vamos estar divulgando aí. Eu também apresentei que hoje a proposta de transformar a nossa política nacional de assistência do Antil, que foi criada em 2007, está completando dez anos, pelo presidente Lula, através de uma portaria. Em 2010, nós conseguimos transformar a portaria em um decreto, mas hoje, nesse momento de total instabilidade das instituições e dos marcos regulatórios, eu acho fundamental a gente transformar essa política de governo em uma política de Estado. Esta é uma demanda de quem nos apresentou. Foram os pró-reitores de assistência estudantil do Brasil, através do Fonapraz. Nós acolhemos esta proposta, projeto bem consistente. Nós ampliamos esta proposta, esse marco regulatório para os institutos e para os alunos do Cefed, ampliando, consequentemente, para o ensino médio e também defendemos que a política de apoio de assistência estudantil também possa atender os estudantes de pós-graduação, evidente, e também a educação à distância. Então, com foco, lógico, nos mais pobres, com ainda percáptico de um salário e meio, mas, evidente, com autonomia das instituições para regular os seus programas. Então, nós queremos garantir que esta política de assistência estudantil seja uma política do Estado brasileiro. Por quê? Uma política de Estado. Porque todos nós sabemos muito bem que nós precisamos enfrentar a retenção das universidades, a evasão, e, de uma forma, não basta só o acesso, em especial agora, que a universidade é muito mais colorida, muito mais a cara do povo brasileiro, nós precisamos garantir a permanência dos nossos estudantes nessas universidades, nesses institutos. Portanto, nós entendemos que é fundamental transformar esta política que hoje é só de governo em uma política de Estado. Então, nós distribuímos e estamos à disposição também para debater esse tema nas universidades. Então, é isso. Muito obrigado pelo carinho. Vamos ouvir nossos convidados. Obrigado. Eu gostaria de, ao agradecer o deputado Reginaldo Lopes pela fala dele, dizer do tanto que eu admiro cada bandeira que ele assume, a forma que ele assume e a postura que ele tem. Nós trabalhamos juntos e eu admiro muito o trabalho do deputado Reginaldo Lopes e essa forma positiva dele e as colocações muito claras para que a gente entenda o que realmente ele defende e que são grandes bandeiras. Estamos juntos, viu, Reginaldo? Como sempre. Nós vamos ouvir os nossos convidados que disporam de até cinco minutos para as suas explanações. Posteriormente, daremos início ao debate. Eu solicito aos interessados em fazer uso da palavra na fase dos debates que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. Cada inscrito também disporá de até três minutos para a sua intervenção. Queremos ainda registrar a presença de Oiti José de Paula, diretor-geral da Campos de Ibirité, Rejane, Lina Maria Soares, diretora do Campos de Piumí, do Instituto Federal de Minas Gerais, Washington Santos Silva, diretor-geral do Instituto Federal de Minas Gerais, de Formiga, de Formiga, Eduardo Sérgio da Silva, Federal de São João do Rei, Campo de Divinópolis, então, extensão lá da Federal de São João do Rei. Firmino Júnior, coordenador do curso do Instituto Federal de Minas Gerais, de Arcos. Nós vamos agora passar a palavra para o nosso convidado Marcelo de Gagnoli, reitor do Instituto Federal Sul de Minas. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Queria fazer uma saudação à nossa presidente, Celise Laviola, aqui cumprimentando também os deputados Rogério Correia, Cristiano Silveira, Dalmo Ribeiro, fazer uma saudação especial ao nosso coordenador da frente parlamentar no Congresso Nacional, nosso amigo deputado Reginaldo Lopes, ele que sempre tem atuado em prol dos institutos federais e nessa frente tem assumido a liderança de levar realmente voz dentro do Congresso dessas instituições que fazem a diferença para o povo brasileiro, em especial para o povo mineiro. Queria fazer uma saudação também a todos os reitores pró-reitores, diretores aqui presentes, servidores, em especial os estudantes, vocês que fazem a diferença e estão aqui realmente para cobrar um posicionamento da sociedade frente, sobretudo, a essa emenda constitucional a 95, que, como já disse o Cristiano e o Reginaldo, não comprometem somente a expansão, ela compromete a manutenção de nossas instituições, tanto em questões orçamentárias quanto em questões de recursos humanos. Então, realmente, a saída é a revogação imediata para que a gente possa ter alguma esperança de levar mais educação ao povo brasileiro, sobretudo, ao povo mineiro. Meu objetivo aqui são dois. é mostrar um pouco do modo de atuação da rede federal. Eu estou aqui representando o CONIF, o Conselho Nacional das Instituições Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, tanto nos seus aspectos qualitativos, quantitativos, e também falar um pouco desse panorama, dessa triste realidade orçamentária. Então, eu peço que a organização coloque a apresentação, por favor. Próximo, por favor. Então, isso aí é o mapa da rede federal no Brasil. São 644 unidades da fase expansão 1, expansão 2 e expansão 3. A gente vê uma predominância, logicamente, do Nordeste e Sudeste, em função de unidades mais antigas, mas, com a expansão 2 e 3, a gente vê essa distribuição acontecer no Brasil de modo geral. E isso também aconteceu em Minas Gerais. Nós somos, em Minas, seis instituições, cinco institutos federais mais o Cefete, com unidades físicas, o que está um pouco mais escuro aí é a unidade física do campus, e a coloração um pouco mais clara é os nossos polos de ensino à distância. Nós atendemos hoje, nós cobrimos praticamente um terço do território mineiro em termos de município. Então, os institutos federais em Minas, eles atendem quase um terço dos municípios. Só para se dar um panorama dessa realidade do ensino técnico no mundo, ainda, mesmo com os investimentos que aconteceram, sobretudo na última década, em cima da educação profissional, científica e tecnológica, a porcentagem brasileira ainda é muito baixa. Nós mal alcançamos 8% de ensino técnico no Brasil. Em outros países, esse índice chega a 70%, próximo a 80%. Porque, logicamente, o ensino técnico e tecnológico, ele passa a ser uma alavanca, está associada com o desenvolvimento de nação. Então, esse índice, a gente, nossa defesa, sempre será para a elevação desse índice e os institutos federais vêm atender parte dessa demanda. tanto que, por questão de lei da 11892, nós temos uma obrigação legal da oferta de 50% das nossas vagas em cima de vagas de cursos técnicos. E, hoje, nós passamos essa oferta. Nós estamos com algo próximo de 65% de oferta de nossas vagas para o ensino técnico. Também, logicamente, nós trabalhamos com a verticalização do ensino desde a sua formação inicial continuada, passando pelo técnico, pelas graduações e até a pós-graduação. Então, o nosso aluno, ele entra, faz o que a gente chama de itinerário formativo. Na verticalização, ele entra por um curso de formação inicial continuada, então, ele tem a condição, dentro de uma unidade, de chegar até a pós-graduação, nos diversos eixos tecnológicos. No Brasil, são mais de 9 mil cursos espalhados nas diversas instituições. Isso daí é um gráfico que mostra o nosso avanço de 2010 a 2016, o quanto que nós avançamos em termos de vagas, saímos de 400 mil vagas para quase 900 mil vagas. E a gente vai associar isso aí no final com a nossa realidade orçamentária. Infelizmente, isso não aconteceu. A questão de orçamento foi inversa. Nós tivemos um decréscimo. Então, em todos os níveis, a gente teve uma elevação praticamente na oferta dos cursos. Isso daí é uma realidade mineira. É um mapa que a gente fez para essa apresentação dos cursos de formação inicial continuada na modalidade presencial. Técnico, em Minas Gerais, são mais de 40 mil vagas ofertadas. Cursos superiores, nós já estamos próximo a 30 mil vagas ofertadas dentro do Estado. e também dentro da pós-graduação. Então, tanto na modalidade estricto-senso e lato-senso, nós temos essa atuação distribuída no Estado dentro da rede federal. A distância, nós também temos essa atuação. É uma modalidade que vem crescendo muito nos institutos federais. Então, existe a modalidade FIC, do técnico. O superior, aí tem um dado errado. Na verdade, são 2.900 vagas ofertadas e a pós-graduação também. Atuamos também em outros programas governamentais, aí é o exemplo do Pronatec Mulheres Mil. Não estão colocados aí a oferta do Mediotec, que é um programa recente, no qual nós também ofertamos, estamos trabalhando com o Mediotec. Servidores. Isso aí é o mapa do quantitativo de servidores em cada instituição distribuída no Estado. Então, as instituições, elas têm, são providas de docentes, técnicos administrativos e colaboradores terceirizados. O nosso índice de titulação, a grande maioria dos nossos docentes possuem ou mestrado ou doutorado. Então, existe uma fórmula que calcula isso aí, isso aí é a nível de Brasil, esse 3.9. A realidade mineira era um pouco acima. O nosso índice em Minas deve ser em torno de 4,5, mostrando que a grande maioria dos nossos docentes a qualificação. Então, são preparados realmente voltados para a sala de aula, sobretudo, preparando o aluno para o mundo do trabalho e para a vida. É a realidade da nossa pesquisa na rede federal em Minas Gerais. Então, somando institutos federais e CFET, nós temos mais de 1.500 projetos de pesquisa e a grande maioria de pesquisa aplicada. essas pesquisas, essas pesquisas, elas normalmente estão associadas aos arranjos produtivos locais, regionais, então, existe esse viés de cada instituição com os arranjos produtivos. Assim como os projetos de extensão. Se tem um diferencial da rede federal, é sobre os projetos de extensão. Nós temos uma capilaridade muito grande através desses projetos. em Minas também nós temos dois polos aprovados pelo Embrapi, são polos de inovação que trabalham com a tecnologia de ponta. E esse gráfico, ele mostra uma consideração bastante importante que nós temos que fazer, que é a realidade do nível socioeconômico dos nossos estudantes. O quanto que esse estudante do Instituto Federal se aproxima da realidade estadual. Na grande maioria, os nossos alunos eles têm uma carência e ele tem no Instituto Federal, no Cefete, uma possibilidade ali de fazer a sua qualificação e ampliar a sua capacidade de estudo. Então, o perfil do nosso estudante ele é muito pautado. Vejam a diferença, por exemplo, com a escola privada, que é a primeira coluna lá, da diferença do nível socioeconômico. Isso aí também está relacionado com o nível socioeconômico, mostrando que os nossos alunos Proeja, FIC, eles têm uma condição socioeconômica mais baixa que vai de encontro justamente a 11892, a lei que nos criou de atendimento às classes mais necessitadas. Isso é um dado interessante, que é um dado qualitativo de uma organização autônoma, que é o teste de PISA. o Brasil, ele sempre tem um desempenho bastante baixo, baixo em PISA, mas se a rede federal fosse considerada como um país, se a gente pegar a coluna do meio ali, o lápis do meio, que é leitura, praticamente a gente estaria em segundo lugar no mundo no teste de PISA. Isso mostra a nossa qualidade na oferta de educação profissional, mas também voltada para a formação humana. Isso é um destaque muito importante dentro da rede federal. Isso daí é o que aconteceu na realidade de 2012 para 2017. Dados ainda não concluídos, porque o ano ainda a gente espera a finalização em termos orçamentários. Mas a gente vê aquela linha vermelha, que seria a realidade orçamentária nossa para a rede federal, que seria de 3,5 bilhões de reais. e nós temos hoje uma realidade de 2,3 bilhões de reais. Então, bem abaixo do que realmente nós precisamos. E verifique as duas linhas abaixo, que a gente teve uma elevação do quantitativo de unidades e de alunos. Então, é incompatível, por isso que a questão da emenda constitucional 95, ela tem que ser de pronto, revogada, porque senão, não só a expansão está comprometida, como a manutenção das unidades. isso daí é o orçamento por aluno balizado em custeio da rede federal e a gente percebe sobretudo uma queda de 2014, mas sobretudo 2015, 2016 e 2017, a queda da disponibilidade orçamentária de custeio para o nosso aluno. Então, são menos ações que estão sendo levadas aos alunos e esse ano, em 2017, é a primeira vez que a assistência estudantil, é a linha de baixo, ela cai. E me parece que tende a ser uma realidade e vai ser mais fortemente ainda com a emenda constitucional. E isso é o que eu queria chamar a atenção de vocês, é um gráfico que mostra o orçamento de investimento de capital na rede federal. O quanto que caiu. Nós saímos de patamares próximos a um bilhão de investimento de capital para algo em torno de 300 milhões de reais. Ou seja, nós estamos muito, muito abaixo do que aquilo que a gente precisa para investir em laboratórios, equipamentos, compra de livros, tudo que se refere a capital e investimento, a gente está com a capacidade, digamos assim, quase três vezes abaixo. Então, o que compromete muito a expansão e a consolidação de nossas unidades. Então, eu fico aqui para esclarecimentos e agradeço e parabenizo, Cristiano, a iniciativa. Eu acho que é fundamental, como disse o Reginaldo, a gente marcar terreno e fincar realmente essa bandeira que é fundamental para o desenvolvimento de Minas Gerais. Então, muito obrigado. Nós agradecemos a participação do reitor do Instituto Federal Sul de Minas, professor Marcelo Bregal Nolli. Agradecemos muito pela presença e participação. registramos também a presença do Paulo Henrique de Azevedo Leão, diretor de Desenvolvimento Institucional, Diego Antônio França de Freitas, diretor de pesquisa da UFV Florestal. Registramos a presença da Maria da Glória dos Santos, Laia, diretora-geral do Campos Ouro Preto da UFMG, Marcílio Pereira de Andrade, vice-reitor da UFSJ, São João del Rey, Jéssica Marroques, coordenadora do DCE da UENG. E agora, nós passamos a palavra para o nosso convidado, Sr. Paulo Márcio de Farias e Silva, reitor da Universidade Federal de Alfinas. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Eu quero iniciar cumprimentando, saudando a deputada Celise Laviola, presidente aqui da Comissão de Educação da Câmara Estadual. Cumprimentar também o deputado Cristiano Silveira, que preside a Frente Parlamentar de Apoio, que hoje está sendo lançada nesse ato. Nosso companheiro, amigo, deputado Reginaldo Lopes, grande amigo das Universidades Federais e dos Institutos Federais de Minas Gerais. Deputado Rogério Corrêa, também aqui presente. Quero cumprimentar, deixar o abraço, saiu aqui agora há pouco o deputado Dalvo Ribeiro, que é de Orofino. Como eu sou casado lá com a moça de Orofino, dizer que ele é da cidade mais bonita do sul de Minas. Cumprimentar também, em nome aqui do Estevam, que é assessor, a nossa deputada, que não pode, infelizmente, estar presente conosco, Margareta Salomão, mas, como digito pelo Reginaldo, é a deputada que também auxilia no Congresso Nacional, coordenando a Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Federais, que, juntamente com o Reginaldo, formam a frente junto com os institutos. cumprimentar, em nome do meu colega Marcelo Bregagnoli, todos os reitores, vice-reitores, diretores de instituições presentes. Queria saudar também, em nome do Luiz, presente aqui na mesa, todos os alunos presentes aqui, professores, demais autoridades, demais convidados. Agradeço, então, deputado Cristiano, a oportunidade, a presença, e, com muita honra, estou representando aqui, além da Universidade Federal de Alfenas, represento aqui a Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior Brasileiras, a Andifes, em nome, então, do nosso presidente atual, professor Emanuel Torim, da Universidade Reitor da Universidade Federal do Pará. A Andifes congrega, então, as 63 universidades federais do Brasil, que nós consideramos, então, um dos maiores patrimônios que o Brasil tem hoje. É um patrimônio público, nacional, importantíssimo, e que, muitas vezes, não tem, muitas vezes, o reconhecimento necessário. A gente sabe que a população reconhece nas universidades federais esse patrimônio, mas, muitas vezes, as políticas de governo, principalmente a política atual, parecem não reconhecer a importância estratégica deste conjunto de instituições para o Brasil. Por que é um patrimônio nacional? Por que as universidades representam um patrimônio nacional? Porque, no Brasil, são essas instituições as maiores responsáveis pela grande produção do conhecimento. E todos sabemos hoje que a riqueza mundial se dá por quem domina o conhecimento. Então, falar hoje em defesa das universidades é defender um patrimônio brasileiro, um patrimônio do povo brasileiro que não pode ser desperdiçado. muito rapidamente eu vou fazer menção a algumas das principais contribuições que o sistema de universidades federais tem dado ao país. Então, já coloquei essa dimensão da contribuição da produção do conhecimento, o que é essencial para o desenvolvimento local e regional. Então, é muito fácil enxergar que, onde existe uma universidade federal, aquele local começa a ter um foco de desenvolvimento importante naquele local e naquela região. Essas universidades federais brasileiras são responsáveis hoje por 55% de toda a formação de mestres e doutores no país. Nós temos quase 3 mil instituições de ensino, só 63 universidades. Essas 63 respondem por 55% dos mestrados e doutorados no país. em Minas Gerais, como nós temos no sistema federal todas as universidades públicas, respondem por esse nível de 55%, mas a USP no sistema estadual distorce um pouco, eu diria que Minas Gerais, as 11 universidades federais de Minas Gerais, dentro desse conjunto de 63, certamente produzem mais de 90% dos mestres e doutores em Minas Gerais que são formados por nossas instituições federais em Minas Gerais. na pesquisa científica, tecnológica e inovação, grande parte da produção científica, talvez 80% também da produção científica, é feita em universidades, institutos de pesquisa públicos no Brasil. Isso permitiu ao Brasil, nas últimas décadas, saltar da 23ª posição na produção mundial de conhecimento para a 13ª produção mundial de conhecimento, em termos de países que mais produzem conhecimentos. Hoje, o Brasil, com o auxílio dessas instituições e com a pesquisa científica feita nessas instituições, responde hoje pela 13ª posição entre as nações que mais produzem ciência no mundo. Além da formação de pessoal, da formação de graduados, de pós-graduados no país, além da pesquisa científica, tecnológica, da inovação, hoje, todos os parques, a grande maioria dos parques tecnológicos do país estão associados às universidades. Nós temos vários exemplos aqui em Minas, o BHTEC, aqui da UFMG, o Parque Tecnológico de Lávaras, de Viçosa, todos eles são parques associados às universidades, portanto, as universidades ganham um papel importantíssimo também no processo hoje de inovação, que é essencial também para o desenvolvimento do país, que é a saída, inclusive, para mudar a estrutura, que hoje a gente deixar de ser dependente apenas da exportação de commodities, mas passar a exportar produtos com valor agregado, isso a gente só vai fazer efetivamente com muita pesquisa e muita inovação. Na área de saúde, se a gente considerar a importância dos hospitais universitários, das universidades, aqui em Belo Horizonte temos o Hospital Universitário da UFMG, o Isoleta Neves, o segundo hospital da UFMG, temos em Uberlândia, o Hospital Federal da Universidade Federal de Uberlândia, seguramente o hospital mais importante em alta complexidade de toda a região do Triângulo Mineiro. Então, temos uma contribuição fundamental também dos hospitais universitários para a saúde do país, pela alta complexidade, e muitas dessas regiões é o único hospital de alta complexidade. Temos ainda, junto com todas as universidades, equipamentos importantes de cultura, museus, orquestras, que são ligados às universidades federais. Então, a universidade tem um papel não só de formação, mas para a contribuição muito forte na geração de conhecimento, desenvolvimento cultural e social brasileiro. O dado interessante é que esse conjunto de 63 universidades federais, hoje existentes, eram 40 e poucas há alguns anos atrás, e após, então, o Reginaldo citou isso, principalmente os governos de Lula e de Dilma. Houve uma forte expansão do sistema, nós saímos de cerca de 350 mil alunos para hoje mais de 1 milhão e 200 mil alunos entre graduados, mestrandos e doutorandos. O importante destacar nesse crescimento não foi apenas, não é só a importância do número do crescimento, foi a forte inclusão social que aconteceu com essa expansão. O Reginaldo diz que a universidade hoje é muito mais colorida, é muito mais a cara do povo brasileiro. Isso se deu, inclusive, com políticas fortes, inclusive, de cotas que foram adotadas, permitindo o acesso à universidade a uma grande gama da população brasileira que até então estava excluída. Então, com orgulho, como dirigente, hoje a gente vê dentro das nossas universidades um grande número de pessoas que há tempos atrás eram apartados dessa oportunidade, que sequer sonhavam com a possibilidade de poder estar em uma universidade. para dar um número a esse contingente de estudantes, dados da própria Andifes mostram hoje que 60% dos estudantes das universidades federais vêm de famílias cuja renda bruta familiar é de até dois salários mínimos. Então, é um mito dizer que na universidade pública só estuda a elite brasileira. Isso não é verdadeiro. 60% dos nossos alunos vêm, têm origem em famílias com renda familiar de até dois salários mínimos e meio. E, por isso, a importância tão grande da assistência estudantil, e aqui eu destaco novamente a importância e agradeço a iniciativa do deputado Reginaldo Lopes pela propositura do PL 3474, que tenta, então, tornar política de Estado essa importante área da assistência estudantil para o conjunto das nossas universidades. Acho que o deputado Cristiano, o Rogério Corrêa, um dos dois deputados, citaram aqui na introdução a questão de falas que já circulam em Brasília, inclusive, de que os estudantes teriam que pagar para estudar nas universidades. Já foi dito, também, por alta autoridade do Ministério da Educação, que o nosso financiamento é insustentável, e que, portanto, a universidade teria que ter outra forma que não só apenas o recurso público para se manter. Estudos que nós estamos conduzindo, os dívidos, também mostram, deputado Reginaldo, que hoje, considerado o custo médio de mensalidade, uma família, para pagar uma mensalidade em uma universidade federal, teria que comprometer, uma família, nesse patamar de até dois salários mínimos, ela teria que comprometer, por mês, 25% da sua renda para um filho. Então, mostra que isso é totalmente inexequível para a família brasileira. Como é que ela pode arcar com 25% da sua renda apenas com uma matrícula de um filho em uma universidade pública? Então, nós continuamos, também, nessa bandeira que ensino é um direito, educação é um direito do povo brasileiro, e estudar em universidade pública, gratuita, de qualidade, tem que continuar sendo um direito do povo brasileiro. para fechar a parte de contribuição, queria dar alguns exemplos também, porque aí, a gente, como mineiro, tem que se orgulhar disso. Hoje, sabemos da importância do agronegócio nas exportações do Brasil. Eu perguntaria, citando aqui o ex-reitor da UFLA, o professor Nazareno, que está aqui presente, o que seria do agronegócio brasileiro sem a UFLA e sem a UFV, por exemplo? Como que queríamos, hoje, a grande produção de grãos se não fosse toda a pesquisa feita no agronegócio, na UFLA e na UFV? Seria impossível que a gente tivesse atingido esse patamar. Pegando, aí não é o caso de Universidade Mineira, mas o que seria da produção de petróleo se não fosse a UFRJ no Rio de Janeiro? O Brasil se tornou, independente de, gerando produção de petróleo em águas profundas e é o líder mundial de produção de petróleo em águas profundas com pesquisas realizadas numa Universidade Federal Brasileira, no caso, a UFRJ. O que dizer da nossa UFMG aqui que é hoje a Universidade Federal que mais produz patentes no Brasil? E, talvez, disputa com a Unicamp qual é a universidade que mais produz patentes no Brasil? Então, são instituições que têm um valor social importantíssimo para o desenvolvimento do próprio país e, portanto, têm que ser entendidas como área estratégica do país. Se isso for entendimento, como colocar essas universidades dentro de um escopo de redução de gastos em 20 anos, como é a proposta dessa PEC? Isso é totalmente impossível. E essa impossibilidade se dá quando a gente olha o Plano Nacional de Educação aprovado pelo próprio Congresso Nacional, ele choca de frente com a PEC, porque, o deputado Reginaldo colocou aqui, a gente precisaria, para atingir os 40% de taxa bruta, apenas no sistema federal, aumentar até 2024 75% no número de matrículas. Como é que a gente vai fazer essa expansão de 75%? Isso equivaleria a aumentar em mais 90, 900 mil vagas nas universidades. Como é que a gente vai fazer isso com um teto que não permite o investimento? Eu vou mostrar daqui a pouquinho, sem abusar do tempo, mais rapidamente, qual tem sido a realidade hoje sobre os gastos de investimento nas universidades federais brasileiras. O quadro não é nada animador. Então, nós temos um desafio muito grande pela frente, voltando ao PNE. O PNE estabeleceu que o país deve, até 2024, aplicar, então, 10% do seu PIB na educação. Hoje, o Brasil está aplicando cerca de 6, 6,1% do PIB na educação. É estranho porque falam assim, mas aplica muito, gasta muito, então, a educação, porque eles vão falar rapidamente assim, mas os Estados Unidos gastam só 4,5% do PIB. Qual é a diferença? O tamanho do PIB. Por quê? O nosso 6% do PIB equivale, em valor corrigido, a 3 mil dólares por aluno, considerando todas as esferas de educação. Os 4,5% dos Estados Unidos correspondem a 11.700 dólares. Então, nós temos uma diferença de valor per capita investido por aluno em educação, que é uma defasagem enorme. E a gente nunca vai ter um país desenvolvido se a gente continuar investindo os valores que a gente investe hoje. O Brasil precisa, de fato, fazer um esforço. E, portanto, essa frente parlamentar, junto com as frentes parlamentares na Câmara Federal, são essenciais para uma sensibilização do governo e do povo brasileiro da importância estratégica de não apenas investir, mas, principalmente, de não haver recuso no investimento das universidades federais brasileiras. Eu queria pedir, então, a apresentação, por favor, também, para mostrar um pouco e fechar aqui com vocês qual é o quadro atual de investimentos. Eu dei o nome da figura de bolo do governo para entender, de uma forma mais didática, que o orçamento, os orçamentos, eles podem ser comparados a bolos onde, à medida que você estabelece os percentuais que você gasta, você tem as fatias de bolo. Então, para dar uma ideia, aqui são gráficos que vão ser sequenciais, nós temos, por exemplo, nesse primeiro gráfico, dados de 2015, extraídos do próprio Ministério da Fazenda, dos alguns trilhões de reais que compõem o orçamento público brasileiro, a fatia do Ministério da Educação, que é um dos maiores orçamentos da esplanada dos ministérios, corresponde a 4%. Onde que dá a nossa maior dificuldade de tristeza? Olha quanto a gente gasta com amortização de dívida, por exemplo. Desse mesmo bolo é uma fatia de apenas 39%. Fica aquela vontade de perguntar assim, mas não dava para pelo menos baixar para 36% e passar a educação para 7%, a fatia do MEC para 7%? Eu sei, eu não posso ser simplista e não sou economista, mas, quando a gente olha esse dado, a gente pergunta, essa história de não ter dinheiro para a educação, tem alguma coisa que parece que a conta não fecha muito bem. Pode passar o próximo, por favor. Perdão, eu mesmo passo. Isso. Vou voltar. O primeiro gráfico, ele mostrava dados de 2015. Em valores de 2017, dados da Câmara, se a gente olhar a fatia do MEC que agora ficou aqui do lado esquerdo, ela já caiu de 2015 para cá para 3%, ela de 4% já caiu para 3%. Está certo? Então, a questão de falar que vai fazer estabilização de gastos e vai preservar a educação não é o que está acontecendo na prática. O recurso está nominalmente caindo, proporcionalmente ao próprio orçamento federal. Acho que passei demais. Dentro, agora, do que eu chamaria bolo MEC dentro, agora, olhando só a fatia do orçamento, esses 4% que eu citei do orçamento federal, que seria a fatia do MEC, se eu transformar a fatia do MEC no novo bolo, eu vou encontrar que para a Secretaria de Ensino Superior responsável pelos gastos com as universidades, dentro do MEC a gente gasta hoje 38%. Outros gastos são o FNDE, por exemplo, repassos para os municípios, INEP, CAPES, USIFET, estão aqui com 10%, os hospitais universitários e outras rubricas. Isso, dados novamente em 2015, chama a atenção quando a gente vai para 2017, o valor das IFES até aumenta em termos percentuais dentro da SESU, mas cai em número. Era de 4 bilhões mais... se eu consigo voltar aqui. Perdão, era de 44, mais um... só um minutinho. Isso, era de 44, caiu para 38 milhões de reais. Dentro agora da própria Secretaria de Ensino Superior, e aqui que vai estar talvez o dado mais importante a mostrar aqui na reunião. em 2015, dentro agora da Secretaria, se tornando de novo agora, expandindo aquela fatia da Secretaria de Ensino Superior para o novo bolo, como que a Secretaria divide esse bolo para o gasto com as universidades? O vermelho é folha de pessoal. Então, cerca de 75% do gasto é com folha de pessoal. Sobrando aquelas duas fatias ali, cerca de, pouco mais de 20%, para funcionamento, custeio da universidade e investimento nas universidades. Isso, valores de 2015, totalizavam cerca de 9,6 bilhões de reais dentro do orçamento do Ministério da Educação. Próximo slide, talvez o mais impactante. Eu chamo a atenção para a fatia que está em azul, mais claro, que é o valor de investimento. 2017. Olha o que aconteceu. com o reajuste de folha de pagamento, aumentou o gasto com folha e isso foi pago reduzindo tremendamente o investimento. Nós tivemos cerca de 4 bilhões de investimentos em 2015 para cerca de pouco mais de 1,7 bilhão em 2017, esse ano, com fortes contingenciamentos em 2016 e 2017. O Estado Regional documentou, tem várias unidades, tanto de universidades quanto de FETs, que estão ainda em fase de implantação. Reduzir investimento significa não concluir obras nessas instituições, não concluir a implantação de campos nessas instituições. E isso é valor que está, nesse momento, acontecendo, essa redução no investimento das instituições federais, principalmente das universidades federais, que eu represento aqui. E preocupa tremendamente também que, dentro agora, apenas do custeio, deputado regional, a chamada matriz OCC, que é a matriz de outros custeios para custeio capital, ela que era de 2 bilhões e 900 milhões, quase 3 bilhões em 2015, em 2017, em vez de aumentar, ela diminui. Ela está hoje em 2 bilhões e 600 milhões de reais. Para dar uma ideia aos senhores presentes, esse orçamento de custeio que tem por finalidade pagar as contas correntes da universidade, o deputado também falava que o reitor tem que pagar a conta, tem que pagar a conta de água, de luz, de telefone, etc. O orçamento de custeio das universidades em 2017 foi 6,7% menor que o de 2016 sem correção de inflacionária. Se eu colocasse uma inflação de 5%, é pelo menos 11% de defasagem de um ano para o outro. Como se a luz não aumentasse, como se o contrato de terceirização, que é o contrato mais caro, não aumentasse. Então, a gente tem hoje um estado difícil de manutenção das universidades por conta de redução dos investimentos. Ora, quando se propõe uma PEC que congela o gasto, você está congelando exatamente no momento em que você reduziu o investimento, tanto o investimento quanto o custeio, e ainda quer congelar isso por muito tempo. Então, fica impossível de fazer uma expansão, fica impossível de atingir as metas do PNE com esse cenário. Portanto, as universidades se somam, deputado Reginaldo, deputado Cristiano, a esse esforço. Agradeço aqui em nome dos senhores essa iniciativa de mobilização, porque nós temos que, de fato, trabalhar fortemente para a reversão desse quadro, entendendo, de uma vez por todas, que gastar na educação não é gastar, em investir, e em investir no futuro do nosso país. Então, agradeço, encerro por aqui a participação, agradecendo a oportunidade, me colocando à disposição dos senhores para os futuros questionamentos. Obrigado. Nós agradecemos a fala do reitor Paulo Márcio de Faria e Silva e gostaríamos de chamar para compor a mesa também o professor Nazareno, representando o reitor Escofo da UFLA. Registramos ainda as presenças dos vereadores Wilson Coelho, Luciano Costa, Gedalvo Fernandes, Zezelito Martins, da cidade de Capelinha, Alisson Magalhães Castro, pró-reitor de desenvolvimento institucional do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Joaquina Nobre, diretora-geral do Campus Pirapora, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Aécio Miranda, diretor-geral do Campus Araçuaí, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais e a Júlia Reis, presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da UFMG. Nós agora vamos passar a palavra para o Luiz Paulo Souza Basílio, coordenador-geral da FENET. Isso que é federação, a FENET está na rua para mudar a educação. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Luiz, sou estudante do IFMG, estou como coordenador-geral da FENET, na verdade, um dos coordenadores-gerais da FENET. Eu queria saudar aqui, primeiramente, os estudantes que vieram hoje participar dessa audiência pública, do ato também que nós realizamos antes de chegar aqui. Eu queria saudar também a mesa que está participando também dessa audiência. Eu acho que nós vivemos numa conjuntura muito tensa para todo mundo, em que tem acontecendo várias retiradas de direitos, reforma trabalhista, e na educação não é diferente. Vários cortes de verbas acontecendo, e aí, por isso, a FENET, junto com aqui o Cristiano, o Reginaldo Lopes também, e várias outras pessoas, várias mãos que trabalharam para poder construir essa audiência pública, justamente para a gente poder debater a questão dos institutos federais, das universidades. Eu queria, inclusive, me solidarizar com os estudantes aqui da UENG, que é a nossa luta, porque a nossa luta é uma só, a nossa luta em defesa da educação, e nós temos que avançar muito ainda para conquistar o projeto de educação que nós queremos, de fato, para a nossa sociedade. E aí, voltando a essa questão, eu acho que esse momento que nós vivemos agora demanda muita organização dos estudantes, dos trabalhadores também, para poder defender o projeto de educação que nós queremos e que ele está em disputa nessa sociedade que a gente tem visto aí. Eu acho que essa questão que os institutos federais vivem hoje é uma situação muito prejudicial para o funcionamento dos institutos e que preocupa não só os estudantes, mas também os gestores. E aí, eu acho que nesse momento é um momento, de fato, de união em defesa das nossas instituições de ensino, seja ela estadual ou federal. E aí, eu acho que o Breganoli, reitor do IFSOR de Minas, ele bem colocou que esse relatório aqui do CONIF, nós podemos perceber que o número de vagas, de matrículas, ele aumentou e que o orçamento diminuiu. Eu até anotei algumas coisas aqui. De 2010, que nós tínhamos um orçamento de quase um bilhão de reais, para 2017, que nós temos um orçamento que não chega a 300 milhões, é um número que, de fato, nós não conseguimos garantir o funcionamento da rede federal. E isso, os estudantes têm sentido diariamente com os cortes na assistência estudantil. só no IFMG foi um corte de 10%, e nós podemos sentir isso no nosso dia a dia, diminuindo a Bolsa Permanência, porque agora é a Bolsa Permanência, e dificultando o acesso dos estudantes para poder ter aula, para poder se alimentar nas nossas instituições, porque a maioria dos campos, não só no IFMG, mas em várias instituições do Brasil inteiro, não tem restaurante estudantil. A dificuldade do acesso do transporte cada vez mais aumenta, e nós não temos uma política nem no Estado e nem federal que garanta o passe livre dos estudantes. Então, essa é uma pauta que esta casa aqui também tem que debater, o passe livre estudantil, que é muito importante também para garantir a nossa permanência dentro das nossas instituições. E aí, eu acho que esse relatório que o CONIF fez é um relatório muito bom e que eu acho que, inclusive, todos nós temos que estudar ele, porque ele mostra para a gente que, diferente do que o MEC e a sua equipe falam, os institutos federais produzem ciência, produzem tecnologia, fazem projetos de extensão. Eu até anotei aqui também algumas coisas. São cinco polos de inovação tecnológica no país inteiro, quase 6 mil projetos de extensão e quase 11 mil projetos de pesquisa. Se isso não é desenvolver ciência, tecnologia e extensão, eu queria perguntar para o Mendonça Filho, que foi pedir ajuda para o Alexandre Frota, que nada tem a ver com a educação, para debater o ensino médio do nosso país, porque ele não deve estar sabendo que nós, os institutos federais, produzimos tudo isso. E esses números mostram que nós temos condição, sim, de ajudar no desenvolvimento tecnológico do nosso país. E aí, a manutenção disso, dos projetos de pesquisa, de extensão, e aí, acho, inclusive, essa revista aqui do IFSU de Minas, ela mostra claramente que os institutos federais produzem a extensão e a ciência e, hoje, esse corte de verbas que a rede federal tem sofrido, tudo isso que está aqui no IFSU de Minas e que se compartilha por institutos federais do Brasil inteiro está comprometido. A permanência dos estudantes está comprometida. Hoje, nós vivemos uma evasão grande na rede federal por falta de assistência estudantil, por falta de moradia, porque, assim como os restaurantes estudantis, poucos institutos têm a política de moradia como casa mesmo, boa parte delas dá dinheiro e que a gente sabe que a especulação imobiliária, onde tem instituto federal, onde tem universidade, ela está cada vez maior, então, uma bolsa para poder pagar alugar não é suficiente para poder garantir a permanência do estudante. Então, nós temos um desafio muito grande que é, de fato, lutar contra os cortes de verbas de educação. E aí, para 2018, tem esse agravante que é a PEC que foi aprovada. Então, eu acho que, nesse sentido, a nossa luta não terminou. Nós estamos começando ela, que começou com as ocupações do ano passado, com as mobilizações para Brasília, e ainda nós temos que avançar muito para poder conquistar o que nós queremos para as nossas instituições. Eu acho que, como eu falei anteriormente, nós temos um projeto de educação que está em disputa na sociedade, e nós, os estudantes, os nossos gestores, nós temos que pressionar eles também, para poder entrar nessa disputa de projetos de educação junto com a gente, porque é a defesa da rede, e isso inclui os servidores técnicos de administrativo, os professores, os gestores, os estudantes, seja da graduação, seja do técnico, da pós-graduação, para disputar esse projeto de educação. Porque, a Glória aqui bem lembrou, os trabalhadores terceirizados também, de hoje, sofrem muito com esse corte de verbas. Na sexta-feira passada, se não me engano, o meu campus, que é o campus Ouro Preto, demitiu 19 terceirizados, e isso é uma situação que se repete em todo o país. E as pessoas que me antecederam falaram muito bem o quão os institutos federais, as universidades, são importantes para a geração de emprego na cidade, na região em que ele está instalado. Então, essa é uma discussão bastante importante que nós temos que fazer. E aí, voltando nessa questão, eu acho que é o momento agora dos nossos gestores também assumir um papel de enfrentamento dessa política colocada pelo MEC, porque não dá mais para aceitar esse corte de verbas do jeito que está vindo, que vai inviabilizar o funcionamento das nossas instituições. E aí, para poder concluir, eu acho que nós temos uma luta grande aí pela frente, que é de defesa da nossa rede, e que é, inclusive, para nós chegarmos a um patamar que não seja para a gente lutar contra o corte de verbas na educação, mas que seja para a gente lutar por mais investimento, por mais assistência estudantil, que tenha mais campo no Instituto Federal pelo Brasil inteiro, para garantir não só o acesso desses estudantes, mas também para poder garantir a permanência deles. Porque o que a gente tem visto nesses últimos anos com as políticas de corte de verbas é que está indo completamente na contramão da política dos últimos governos, que foi de expansão, de acesso, mas que agora não tem garantido a permanência desses estudantes, e nós, estudantes que estamos aqui, sabemos na prática o que nós temos vivido nas nossas instituições, no nosso dia a dia. Então, nós temos uma luta muito grande para poder travar, muita luta para poder avançar e muito direito para poder conquistar também. E aí, para poder finalizar a minha fala, de fato, eu queria saudar, inclusive, os estudantes do IFMG, do Campos São Evangelista, que não puderam estar presentes aqui, que hoje ocupam o prédio administrativo da instituição, contra o corte de verbas da educação, que ocupam também o prédio administrativo, contra a arbitrariedade de alguns professores. Nós sabemos que tem vários deles que trabalham muito para poder garantir o funcionamento da instituição, para garantir, de fato, uma educação de excelência, mas existem esses problemas pontuais. Então, eu queria solidarizar e também saudar esses estudantes que, infelizmente, não puderam estar aqui, mas que estão travando a sua luta lá. E é isso. Muito obrigado. Sigamos na luta até que a gente consiga, de fato, um projeto de educação, um projeto de educação que seja inclusivo, que garanta a permanência dos estudantes nas nossas instituições. Muito obrigado. Obrigado. O que a gente quer? O CEPET a gente quer, não vem mexer com meus direitos. Sou estudante, eu exijo me. Eu já falei que sou de luta e eu sou da FEMET. Escute o que vou te falar, menos desafio, eu vou te interlocar. Muito bem. Parabéns, Luiz Paulo. Faz a gente lembrar do tempo da gente de faculdade. Isso é bom, não é? É, muito bom. Nós vamos passar a palavra agora para o José Júnior, coordenador nacional do FEMET. Oi, oi. Gente, peraí rapidinho, que eu peguei... Eu tenho que sofrer. Não, sofrer. Mas, gente, primeiramente, boa tarde a todo mundo que faz presente aqui. Eu sou o Júnior, estou junto com o Luiz na Coordenação Geral da FEMET, que é a Federação Nacional dos Estudantes em Ensino Técnico. E, primeiro de tudo, eu acho que espaços como esse têm que ser muito valorizados. Porque a gente consegue reunir uma gama de pessoas, estudantes, trabalhadores, servidores, gestores, que estão dispostos a enfrentar tudo por um projeto de educação e o projeto de manutenção dessa rede federal. Inclusive, estive pensando aqui, Reginaldo, que eu acho que a gente precisa fazer uma repetição dessa na Câmara dos Deputados, na Comissão de Educação, novamente, com a presença de vários estudantes. acho também, assim como tivemos presente na construção de outras audiências, como na audiência da Assembleia Legislativa de Brasília, que eu acho que, inclusive, foi uma audiência representativa com a participação de mais de 400 estudantes, eu acho também, Cristiano, que nós precisamos repetir isso em mais espaços, em mais cidades. E, por que não, em todo o Brasil? Mostrar que essa rede hoje está organizada para enfrentar tudo aquilo que a gente acredita ser importante. E, mais, acho também que nós podemos sair daqui com um compromisso e com uma dedicação dos gestores, deputados federais, estaduais, e, principalmente, desses estudantes, na construção de uma primeira caravana mineira em defesa dos institutos federais e da rede federal de educação. Acho que isso pode ser muito simbólico para a gente na construção desse projeto de educação que a gente quer hoje. E, mais, acredito também que nós, enquanto estudantes, entidades estudantis, precisamos estar mais presentes, também sendo mais convidados para esse espaço para discutir juntamente o que a gente quer hoje para esse projeto educacional e qual é a defesa da rede federal que a gente quer. Inclusive, foi colocada aqui essa reunião do dia 28 com vários gestores, diretores. Acho também muito importante ter a presença de entidades estudantis, porque acredito que são esses estudantes que hoje estão construindo o debate dentro de cada escola, dentro de cada gremio estudantil, no boca em boca, no porta em porta, de sala de aula, falando que nós precisamos construir um projeto de educação diferente do que está colocado hoje. Então, eu acho que, nesse contexto, eu não poderia deixar aqui de agradecer também a participação e a contribuição de pessoas importantes que tiveram essa mobilização também estudantil, registrar que a presença da Laura, que é presidente da Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas, da Grande BH, que ajudou a gente nessa discussão. Mas, deixando tudo isso de lado, acredito também que, gente, nós estamos falando aqui nessa audiência sobre educação. E falar sobre educação hoje é falar de sociedade. E falar de sociedade é falar também a dedicação que essa juventude tem colocada hoje à prova em defesa desse projeto de educação. Porque eu acho que essa juventude que está representada aqui por vários institutos federais, pelo Cefete, de várias regiões, é a juventude que, no último período, pintou o cenário brasileiro da educação em defesa de um projeto de educação. Foram as várias ocupações de escolas que a gente realizou no último período, vários atos, atividades, sarais. Nós mostramos que projeto educacional não se constrói de cima para baixo, mas se constrói de baixo para cima com a participação dos estudantes. E, principalmente, se constrói não para estudantes, não para trabalhadores, não para professores, mas se constrói com estudantes, com trabalhadores e com gestores. Eu acho que essa é uma questão muito simbólica para a gente nesse momento. Então, essa juventude que hoje está presente aqui foi a mesma juventude que ficou durante todo esse período, durante essa semana, disputando esse espaço. Não é à toa que eu acho que todos esses merecem uma salva de palmas pelo ato que realizaram da Praça 7 até a Assembleia, mostrando que nós sempre vivemos um momento de disputa da educação, mas o momento que está colocado agora é um momento muito mais de disputa, muito mais de consciência para a gente. E não é à toa que, durante toda essa semana, a gente veio disputando a cabeça de várias pessoas para a defesa da rede federal. E a gente chega aqui nessa audiência consolidando isso que a gente acredita ser importante como um todo. Mas, olha, além de tudo isso, nós hoje, enquanto Federação dos Estudantes em Ensino Técnico, temos uma preocupação muito grande sobre os rumos da educação de uma maneira geral. Porque hoje o que o governo está propondo, inclusive como política para a educação profissional, não é uma política somente de desmonte da educação. Eu acho que a gente chegou a um aspecto em que a gente está vivendo a destruição da educação pública, seja dos institutos federais, das universidades, dos CERFEDs, e espaços que produzem muito conhecimento no dia a dia das nossas instituições. E mais, acho que hoje, se as nossas instituições estão de pé, não é simplesmente por A ou B, mas por cada um de nós que estamos dentro do chão de cada instituto federal para defender e construir todos os dias aquilo que a gente acredita ser importante, que é esse projeto de educação. E, olha, eu acho uma questão muito preocupante. Porque, já que a gente está fazendo esse debate, há três semanas atrás, Maria Helena Guimarães deu uma declaração pelo Ministério da Educação, falando que a educação pública, as universidades federais, institutos federais, era algo insustentável. Eu queria dizer para ela, inclusive aqui nesse plenário, que insustentável é esse governo querer aprovar um orçamento criminoso para os institutos federais. Que insustentável é esse governo que não tem legitimidade, quer continuar fazendo o pagamento da dívida pública, inclusive retirando dinheiro de vários investimentos que a gente tem dentro de universidades e institutos federais. Porque, quando a gente fala de instituto federal, nós estamos falando de sonhos, de perspectivas. E a gente precisa abraçar isso muito bem, porque são milhares de jovens que hoje dependem de assistência estudantil para poderem se manter. São milhares de jovens também, como o Luiz muito bem colocou, que dependem também dessa educação para poder conseguir avançar, e principalmente num projeto de educação que a gente acredita ser importante. Mas que projeto de educação é esse? Olha, eu acho que hoje nós conseguimos pisar num terreno muito sólido, que é o terreno da consolidação dos institutos federais, que é o terreno da consolidação das universidades federais como fonte de política para a sociedade como um todo. E, recentemente, nós tivemos na construção do Seminário de Ensino Médio Integrado, realizado, inclusive, em parceria com o CONIF e várias outras representações, e nós chegamos a uma conclusão que a gente precisa debater vários aspectos, mas a gente precisa também debater qual o projeto de educação que a gente quer. E, pelo menos, o projeto de educação que a gente quer é um projeto que trate sobre currículo e que trate também sobre o que a gente quer para a sociedade. Um currículo que ensine a gente a pensar, ainda mais no momento conservador que a gente está vivendo, que o meu direito de amar quem eu quiser é um direito válido, tem que ser respeitado pela sociedade. Tem que respeitar também um currículo que coloque que a cor da minha pele é o símbolo da resistência. E mais, dizer um currículo que esses jovens aqui estão entrando também em institutos federais e universidades e entrando pela porta da frente e arrombando esses espaços porque é um espaço nosso de direito e, para isso, a gente precisa de orçamento. Porque, durante esse período da questão da reformulação do ensino médio, o governo fez várias campanhas, inclusive a campanha de querer se igualar à pontuação de outros países que estão em primeiro lugar na educação. A gente quer falar para o governo que, se quer começar a discutir currículo e também quer começar a discutir pontuação internacional, tem que começar por orçamento. isso é uma questão importante para a gente, porque hoje a gente está tendo um sufocamento de uma maneira geral do orçamento de várias instituições. Por fim, acho também que nós temos vários desafios para ser vencidos durante o próximo período. Assistência estudantil, permanência, a estruturação de vários campos, mas só vai ser vencido principalmente com a nossa participação enquanto estudantes, enquanto trabalhadores nessa defesa desses institutos federais. Só por fim, quando a gente vai falar de orçamento, eu acho que tem uma questão muito importante para a gente. Hoje nós estamos lutando principalmente por uma LOA, por um orçamento próprio das universidades e dos institutos federais. Com todo o respeito às emendas parlamentares, que eu acho que são coisas muito boas para a gente, inclusive nesse momento que a gente está vivendo, tanto dos deputados quanto dos senadores, mas hoje a nossa luta principalmente é por um orçamento próprio, é pela LOA, é por um orçamento que possa a gente não ficar de pires na mão para poder conseguir até final do ano fechar as contas que a gente quer. Então são todos esses aspectos que eu acho que é muito importante a gente participar desse debate, dessa audiência pública e, principalmente, lutar hoje é um direito nosso e nós temos que atingir em todas as frentes. Porque, olha, recentemente a gente teve até a perseguição a estudantes e trabalhadores de sindicatos pelo governo que estavam lutando em defesa dessa educação pública, lutando em defesa dos institutos federais e das universidades. inclusive colocando como atos criminosos e perseguindo essas pessoas. E o que a gente tem para dizer é que criminoso hoje é o orçamento sufocante que hoje vem sendo proporcionado para a rede federal. Que criminoso hoje é receber malas de dinheiro de Geddel Vieira Lima e não lutar em defesa da nossa educação. É por isso que a gente está aqui hoje em defesa desses institutos federais, em defesa desse projeto e, principalmente, contar com a participação de todo mundo, porque mais lutas virão em defesa do ensino técnico das universidades. Então, acho que é isso. Muito obrigado. Parabéns, Júnior. Parece que... A gente fica muito feliz porque parece que quanto mais demora a audiência pública, vai ficando cansativa. E aqui, não, parece que quanto mais ela está demorando, mais está ficando animada. Isso é muito bom. Obrigado a vocês pela participação. E, já que nós estamos mesclando para ouvir o pessoal da universidade, ouvir os alunos, ouvir todo mundo, também acho justo que a gente ouça agora uma mulher, não é, Cristina? Acho que é importante. Então, nós vamos chamar a Ângela Maria Carrato Diniz, diretora de Comunicação e Política do Sindicato dos Professores da Universidade Federal de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Preto. Boa tarde a todos e todas. Eu queria registrar que estou aqui representando o professor Carlos Martinez, que é o presidente da nossa entidade, da PUB. Ele fez uma pequena cirurgia, mas não foi possível estar aqui. Bom, eu vou falar, então, em nome da nossa categoria, nossos professores da UFMG e também de Montes Claros e Ouro Branco. Qual é a situação hoje nossa, professores? Primeiro, é uma situação de perplexidade, mas é também uma situação de indignação e uma situação de resistência. Eu vou explicar por que esses três níveis. A perplexidade é porque, enquanto o mundo inteiro, nesse início do século XXI, tem clareza, tem consciência da importância da educação, da pesquisa, do ensino, da extensão, para que as sociedades sejam cada vez mais igualitárias, cada vez mais desenvolvidas, cada vez mais integradas, aqui a gente está andando de marcha ré. E é uma coisa terrível. A gente está voltando 20, 30, 40, 50 anos, quase que 100 anos em meses. Não tem um dia que a gente acorde e a gente não perdeu mais um direito ou está em vias de perder mais um direito, conquistados a duras penas. E, então, a gente vê que, por exemplo, países como a Coreia, como o Canadá, como a Alemanha, recentemente, toda a educação da Alemanha passou a ser pública, passou a ser... O cidadão tem direito a ela, do maternal à pós-graduação. Aqui estão querendo fazer exatamente o contrário. isso é um absurdo. Então, essa é uma perplexidade. É perplexidade também porque nós, professores da UFMG, e a comunidade UFMG, o nosso campus, envolve em torno de 50 mil pessoas, entre professores, em torno de 3.500, entre alunos e entre servidores. E a gente estava assistindo e muito felizes, satisfeitos, como que o cenário da universidade estava mudando. Nos últimos 10 anos, a gente assistiu à construção de novos prédios, os CADs, centros de atividades didáticas, completamente modernos, com todos os recursos audiovisuais, tecnológicos, necessários para o bom funcionamento, coisa que antes não tinha. A gente assistiu o surgimento de muitos novos cursos, inclusive cursos à noite, uma das exigências do ReUni, dos governos Lula e Dilma. Enfim, a paisagem física e a paisagem humana nas nossas universidades estavam mudando. E a gente via isso com muita clareza na UFMG. A UFMG ficou uma universidade colorida, ficou uma universidade que a gente via movimento à noite, não era mais aquele campus meio parado, meio esquisito, de noite, não. O campus era vibrante. E uma coisa muito interessante, de noite, a gente via e vê ainda muitas vans com pessoas da região metropolitana de Belo Horizonte ou mesmo de cidades mais longe, mais longe de relação a Sete Lagoas e outras, na faixa de 150 até 200 quilômetros, que se deslocam para o campus diariamente. Então, isso tudo está mudando. Por quê? Porque não tem verbas, verbas estão contidas. Como disse o professor Paulo Márcio, reitor de Alfenas, com os recursos que hoje estão sendo destinados à universidade, é impossível a universidade se manter. E isso tem causado, além dessa perplexidade para os professores, tem causado muita indignação também. porque qual é a razão de ser nossa, professores? São os estudantes, são as pesquisas, é a extensão. Isso tudo está sendo comprometido. Os projetos de extensão estão tendo que ser reduzidos, que não há recurso para eles. As pesquisas estão sendo reduzidas e diminuídas e muito, inclusive, o ritmo delas. e a gente vê também que o estudante está muito inquieto, muito preocupado, sem saber o que vai acontecer amanhã. Não tem um dia que os estudantes, os vários, das várias turmas que eu leciono, me perguntam, e aí, Ângela, o que vai acontecer amanhã? Depois de amanhã, vai ter aula? Depois de amanhã, o laboratório está aberto? Depois de amanhã, a gente vai ter condição de pensar em uma pós-graduação? E, se a gente conseguir fazer isso tudo, vai ter emprego? Estão acabando com a indústria brasileira? Então, o ambiente na universidade hoje é muito ruim nesse sentido. Mas, por outro lado, é um ambiente também de muita resistência. Por quê? Porque nós vimos que é possível fazer diferente. Os governos Lula e Dilma deixaram claro que é possível fazer diferente nesse país, que é possível que a universidade seja aberta a todos. uma universidade de todos e não de minorias ou de grupos minoritários, classes A e B. Então, essa resistência tem se dado no nosso dia a dia. Por exemplo, a coisa de 15 dias, o próprio professor Paulo Márcio esteve lá com a gente, numa promoção do nosso sindicato, da APUB, discutindo exatamente a questão do financiamento das universidades. porque essa é uma questão crucial. O final do ano está chegando, o orçamento atual, se não tiver mudanças, vai ser praticado, não é, professor? E aí? Ano que vem não tem universidade, gente. Eu não estou exagerando. É verdade. Não tem universidade. Não dá para funcionar. Por quê? Hoje, no campus da UFMG, a gente já vive um problema sério, que é como funcionar os laboratórios sem funcionários. como funcionar a universidade na insegurança. Os terceirizados que cuidam da segurança do campus, porteiros, etc., estão sendo demitidos. Como funcionar a universidade sem o mínimo de limpeza? Eu estou falando das cantinas, estou falando dos banheiros, estou falando das nossas salas de aula, estou falando do nosso dia a dia, onde a gente circula, onde os estudantes circulam, onde os professores circulam, onde os funcionários circulam. Então, isso não pode continuar. E eu vejo que essa necessidade de resistir é uma necessidade de vida ou morte para nós. Ou nós fazemos isso, ou nós vamos fazer outra coisa. E ainda tem uma outra espada terrível pesando sobre a cabeça de todos os professores, eu diria de toda a sociedade brasileira, quase, que é a questão da reforma da Previdência. Eu não sei se vocês sabem, mas, na UFMG, se essa reforma passar, em torno de metade de professores e de funcionários que têm condição de aposentar, podem aposentar. Podem aposentar antes, porque não vão esperar ter que trabalhar mais dez anos ou mais para receber muito menos que a metade, e ir cortando um direito que é de cada um, que cada um pagou por isso, a sua contribuição, cada um trabalhou cada ano desses 30 ou 35 anos que têm direito. Então, a gente sabe, lá na PUB, a gente tem esses dados que, em torno de 50% dos professores hoje da UFMG, se essa reforma tiver possibilidade de passar, esses professores vão sair. E aí, com as verbas para educação e saúde congeladas por 20 anos, será que vão ser contratados outros professores? Mais ainda. Você não substitui professores que têm 10, 15, 20, 30 anos de experiência de uma hora para outra, como pesquisadores, como dirigentes de grupos de pesquisa. Então, o que está em jogo, gente, é o presente e é o futuro desse país. Não dá para pensar num Brasil igual, num Brasil desenvolvido, num Brasil que seja um Brasil de todos os brasileiros e brasileiras sem uma educação consistente, sem verba para educação em todos os níveis, inclusive para a universidade. Mas o que está acontecendo é que todas as verbas estão sendo cortadas, retiradas, diminuídas, remanejadas. Aí, eu diria o seguinte, tem dinheiro para a educação? Tem, sim. Por quê? Tem dinheiro para isentar banqueiro de pagar a dívida, não tem? Tem dinheiro para isentar o agronegócio de suas dívidas, não tem? Tem dinheiro para não cobrar as dívidas das grandes empresas nacionais e internacionais que devem à previdência social. Tem dinheiro para vender parte do pré-sal a preço de banana, no momento é que tudo indica que o preço do bairro internacional do petróleo vai aumentar. Então, se tem dinheiro para tudo, como não tem dinheiro para a educação? Então, o que a gente percebe é que tem dinheiro para algumas coisas e não tem para outras. Ou seja, existe um projeto deliberado de destruir esse país, de colocar esse país a serviço de interesses de uma minoria, que o sociólogo Gessé de Souza chama da vanguarda do atraso, da elite do atraso, e colocar esse país a serviço de alguns grupos internacionais, empresas ou de outros países que sempre lucraram com as nossas matérias-primas baratas e com a nossa mão de obra barata. Chega! Defender a universidade é ir contra todo esse processo que está acontecendo no Brasil, que parece um pesadelo, um pesadelo que começou há pouco mais de um ano com a derrubada da nossa presidente legitimamente eleita Dilma Rousseff. Então, no que diz respeito à resistência, nós da PUB estamos de prontidão em atuação permanente. Além de debates semanais, convido vocês a visitarem a nossa página www.apub.org.br. Vocês vão ver lá a síntese dessas discussões todas envolvendo educação, financiamento da educação, tudo lá. Mais ainda, uma série de eventos que a gente tem realizado. A PUB está presente em todas as mobilizações que têm acontecido em Belo Horizonte e no país. A PUB vai estar presente no próximo domingo, aproveito para convidar a todos e todas para estarem lá também, na Praça da Liberdade, quando vai estar acontecendo a feira e a luta em defesa da ciência brasileira. Porque, quando a gente fala em universidade, a gente está falando em ciência, a gente está falando em educação. mais ainda, eu queria, já caminhando para finalizar, lembrar que as coisas não vão cair do céu, nós vamos ter que ir à luta. E, muitas vezes, eu me pergunto, alguns alunos falam, poxa, mas o que a gente faz? O que é mais importante nesse momento? Estudar? Ir para a rua? Eu acho que as duas coisas. Nós vamos ter que fazer essas duas ações combinadas. nós vamos ter que estudar, nós vamos ter que ensinar e nós vamos ter que ir para as ruas, sim, para deixar claro que a gente não concorda com esse projeto, que a gente não aceita e que a gente está de prontidão em defesa da universidade brasileira. Então, essa é a posição de nós, professores da UFMG e de Montes Claros e de Ouro Branco, mas eu acredito que seja também a posição de todos os professores, de todos os estudantes e também dos nossos servidores técnicos administrativos, das nossas universidades. A universidade, a educação é a grande causa desse país. A universidade é a grande causa desse país. A gente não pode deixar essa situação retroceder. Se a gente deixar isso acontecer, os futuros não vão nos perdoar. Nossos netos, nossos filhos, nossos ex-alunos não vão nos perdoar. e a gente também não pode deixar que isso aconteça. Então, fica aqui o convite para que vocês todos acessem a página da PUB, estejam domingo lá na Praça da Liberdade e participem de todas as manifestações, porque estamos juntos nessa luta. Essa é uma luta de todos nós. Obrigada. Nós agradecemos a palavra da diretora Ângela Maria Garrato Diniz pela participação. E nós vamos pedir que as próximas manifestações se mantenham dentro do tempo, porque nós temos uma outra audiência pública depois dessa. E eu estava combinando aqui com o deputado Cristiano, se todos estiverem de acordo. Nós vamos fazer uma dinâmica um pouco diferente. Nós vamos abrir um pouco para o público, para que o público se manifeste também. E depois a gente retorna para a mesa, vamos fazer intercalado, para que todo mundo tenha a oportunidade de falar e participar. Nós queremos ainda registrar a presença da Flores Bela Alves Mourão, representante da Associação Feminina Evangelica Comunitária. Então, agora, nós vamos ouvir do mandato da deputada federal Margarida Salomão, Estevam Cruz. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu estava ali até já para, nessa mudança da dinâmica, até abrir mão para poder favorecer outras discussões. Mas, como chamou logo, eu vou só reafirmar aqui, para quem não estava antes, e foi lembrado aqui pelo companheiro da FENET, a articulação da Frente Nacional em defesa das universidades federais e, junto com o trabalho lá do Reginaldo em defesa dos institutos federais, tem previsto para o dia 21 de novembro, agora, uma reunião que é a comissão geral que vai reunir o conjunto das comissões ali da Câmara dos Deputados para tratar especificamente dessa questão do financiamento das universidades e dos institutos. É um momento importante porque, como o nosso enfrentamento precisa, como foi lembrado aqui, ter vitórias em relação à legislação orçamentária, é importante que esse espaço seja aberto e que a gente tenha condições de pressionar, sobretudo, aqueles que definem o orçamento e que estão discutindo lá o orçamento do ano que vem. Os debates que nós estamos sendo capazes de fazer até agora têm, eu diria, avançado, têm avançado nesse âmbito da Frente e têm avançado também no âmbito da Comissão de Educação e de outras comissões que tratam especificamente sobre esse tema e que são mais sensíveis às questões que a gente leva lá. Mas é fundamental que a gente consiga também convencer, através da pressão popular e da pressão das organizações, das associações representativas, os parlamentares que também têm uma responsabilidade na definição do orçamento do próximo ano. Então, eu queria reforçar isso. É importante, sim, a presença lá do movimento estudantil organizado, assim como já tem sido uma presença constante lá da Andifes e do Conife e como tem sido também uma presença constante a Fasubra representando os servidores técnicos administrativos e também o Andes e o Proífes. Então, é importante que não só a Uni representando o conjunto dos estudantes das universidades federais, mas também a FENET e as outras organizações estudantis também possam participar e colocar na sua agenda essa data do dia 21 de novembro essa audiência da Comissão Geral lá na Câmara dos Deputados. Obrigado. Nós é que agradecemos pela participação ao Estevão Cruz aqui representando o mandato da deputada federal Margarida Salomão e chamamos também do SINACEF do Instituto Federal de Minas Gerais, Giane. Boa tarde. Boa tarde. Eu saúdo a todos da mesa e eu vim trazer uma reflexão complementar. Nós estamos aqui trabalhando a questão do investimento, que é muito clara, mas, enquanto servidora técnica administrativa e, enquanto coordenadora do campus Congonhas, coordenadora do SINACEF, eu peço um olhar mais atento para as carreiras dos servidores também que estão sendo precarizadas. nós tivemos este ano a suspensão da carreira TAI. Nós também estamos com problemas em relação aos terceirizados, como já foi dito pelo companheiro da FENET. E o que a gente prevê é que esse governo que quer precarizar para inviabilizar e, posteriormente, privatizar, porque essa dinâmica do atual governo está afetando toda a estrutura administrativa também das instituições. Então, eu peço aos deputados, aos nossos representantes na Assembleia Legislativa aqui, ao deputado Reginaldo Lopes, que atentem para essa questão a carreira dos servidores federais, não só os técnicos administrativos, professores também, quando não existe um diálogo entre os servidores e o governo, cada vez mais distante, mais difícil, quando colocam, querem criminalizar o único movimento que a gente tem de reivindicação dos nossos direitos, querem criminalizar a greve, que a gente já teve um parecer favorável do STF. Então, eu peço esse acréscimo, esse olhar também para os servidores das instituições federais de ensino. muito obrigada. Nós agradecemos a participação da Jeane, e agora nós vamos convidar o professor Jaime Arturo Ramírez, reitor da UFMG. Bom, então, como ele não está aqui no momento, nós vamos convidar o senhor Marcelo Pereira, vice-reitor da UFSJ, São João do Rei. Boa tarde a todas e todos. Para a gente, sempre é um prazer estar na Assembleia Legislativa. Antes de tudo, é a Casa do Povo e sempre estar na Casa do Povo, que deveria ser a Casa do Povo sempre, é um enorme prazer. Claro que, como o deputado Cristiano, nosso companheiro, já colocou, num momento não alegre para a Universidade Brasileira e para a Ciência Brasileira, meus antecessores já expuseram bem a situação das nossas universidades, a universidade aqui representa o Universidade Federal de São João do Rei, no interior aqui de Minas Gerais. Também não é diferente a situação que passamos. E é até mais constrangedor para nós, que somos reitores e vice-reitores, que, antes de tudo, somos professores, somos pesquisadores, homens e mulheres que lidam com a ciência. E esperávamos que, quando chegássemos à universidade e quando fôssemos dirigentes das nossas universidades, tivéssemos o respaldo, a retaguarda orçamentária para que pudéssemos desenvolver o nosso ofício, desenvolver o nosso ofício bem. como já foi colocado, a universidade tem um papel muito além do que só formar para o campo profissional, mas também formar para a cidadania, e não qualquer cidadania, uma cidadania crítica, uma cidadania que levasse os nossos egressos, alunos, a poder se posicionar e induzir essa sociedade para uma construção igualitária, justa, que qualquer cidadão e cidadã pudesse se orgulhar do seu país. Não trabalhamos também só na pesquisa, temos o nosso trabalho na extensão, induzimos o avanço da ciência, da tecnologia, esse é o nosso papel. Eu venho também de uma geração, como alguém já colocou, é sempre bom ver os estudantes falando, porque eu também me lembro do meu momento como estudante, do movimento estudantil lá em São Paulo, momento lá na década de 90, que nós não tínhamos muitas esperanças, praticamente nenhuma, a esperança de ver os filhos da classe trabalhadora poderem adentrar a universidade. E hoje nós vimos isso na última década. Foram vários aqueles que conseguiram chegar à universidade. E, quando ele chega à universidade, ele não está só rompendo com a fronteira que foi posta no seu nascimento, mas está rompendo com a fronteira que foi posta à classe social que lhe pertence, rompendo um destino de ser subalterno a essa sociedade, de ser subalterno àqueles que detêm o capital, àqueles que se chamam a elite. Eles chegaram à universidade e chegaram bem. E, hoje, começam a atuar nessa sociedade, mudando o rumo, não só da sua vida e da sua família, mas da sua classe social. Porque, lá em São João Del Rey, nós conseguimos ver nossos campi nos bairros periféricos, aqueles meninos da periferia que não tinham perspectiva de chegar à universidade, hoje tem. Hoje eles entram na universidade e conseguem ver na universidade um futuro. Bem longe daquele que foi destinado a ele no seu nascimento. Ou ser subalterno, ganhando baixos salários, ou é aqueles que se entregam à marginalidade, à criminalidade. Porque temos que mostrar que o filho da classe trabalhadora, especialmente aquele negro, não foi feito para estar em presídio, foi feito para estar atuando na sociedade, mudando essa sociedade e sendo senhor do seu destino, sem que alguém tenha que dizer o que ele tem que fazer. Ele tem que ser o senhor do seu destino. E, como já foi colocado pelo deputado Reginaldo Lopes, a universidade ficou colorida, mas ficou colorida também com os diferentes povos. Os quilombolas chegaram à universidade. Os povos indígenas chegaram à universidade. Os negros chegaram à universidade. E lá tem que permanecer. Lá é o lugar de qualquer cidadão ou cidadã. A universidade, pública, mas aquela com qualidade, aquela que prega a real cidadania. Então, acho que é o momento da luta, é o momento da resistência. Aqui quem fala não é o vice-reitor, é um professor que tem muito orgulho de ser professor, que se une aos professores da educação básica, que também são esquecidos, mas, como já falamos aqui do PNE, temos até 2024 que cumpriram o PNE e lá está previsto o avanço na formação de professores para a educação básica. E, sem orçamento, não conseguiríamos fazer isso. Então, é o momento que eu faço um apelo, não só à classe política, acadêmica, mas a toda a sociedade, para que possamos estar juntos, defendendo as universidades e os institutos federais públicos, todas as universidades públicas, porque, sem ele, não existe projeto de nação e não existe futuro. E, para sermos solidários aos técnicos administrativos, que falamos muito pouco, faltam técnicos administrativos nas nossas instituições e, sem eles, também não avançaremos. Então, precisamos, sim, do investimento e acho que é muito importante mudar esse conceito de que, quando se fala de educação, se fala de gasto, como o professor Paulo Macho já colocou. Vamos mudar o conceito. Quando falamos de educação e de orçamento, vamos falar de investimento. e é um investimento para o futuro, é um investimento de nação, porque é pela educação que damos alguém, algo que a gente não consegue palpar, não consegue ver, mas que é extremamente importante, que são os bens simbólicos e são bens simbólicos que podem mudar uma nação. Muito obrigado e espero que possamos estar todos juntos na defesa da universidade pública brasileira, em especial as nossas universidades federais e institutos federais. Muito obrigado e boa luta a todos nós. Nós agradecemos a brilhante participação do professor Marcelo e agora vamos passar a palavra para Ana Clara Rocha Franco, diretora de Mulheres da União Nacional dos Estudantes de São Paulo. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Ana Clara, sou diretora de Mulheres da União Nacional dos Estudantes e sou estudante de Psicologia aqui da UFMG. Eu queria, nesse momento, saudar a mesa, saudar todos que estão aqui, os estudantes, e dizer que momentos como esse, como outros já falaram antes de mim, são muito caros para a continuação da nossa luta, porque essa luta já está sendo feita há um tempo, desde que esse governo está querendo mudar os rumos da educação do nosso país. Eu queria começar fazendo um resgate histórico. Obrigada. Eu queria começar fazendo um resgate histórico que, há quase 100 anos atrás, em 2018, faz 100 anos, houve o lançamento do Manifesto de Córdoba que semeou a bandeira da educação pública superior na América Latina. Há quase 85 anos atrás, a gente teve o Manifesto dos Pioneiros, como Darcy Ribeiro, Cecília Meirelles, que instituíram a proposta da Escola Única e que uma das matrizes desse projeto era a gratuidade como fundamento desse projeto educacional. Hoje, em 2017, principalmente no dia 19 de outubro, a Uni lançou um manifesto em defesa da universidade pública. Esse manifesto inaugurou uma jornada de lutas e teve o dia 19 de outubro com manifestações, debates, rodas de conversa em todas as universidades do país. Esse manifesto defende o que muitos já falaram antes de mim, que é a universidade pública gratuita e de qualidade. Mas daí eu queria falar o que significa uma universidade pública gratuita e de qualidade. uma universidade pública gratuita e de qualidade significa que novos atores vão estar dentro dela. Se a luta do movimento estudantil nesses últimos períodos era pela permanência e pela assistência estudantil, hoje, de novo, a gente está lutando para entrar na universidade. Hoje a gente vai ter cortes na entrada da universidade. Mas esse momento, que foi um momento de luta contra esses cortes, também é um momento de resistência e que há muito tempo não se havia uma movimentação em resistência e luta na universidade tão grande. E daí eu quero destacar a movimentação de técnicos, estudantes e professores que juntos estão defendendo as universidades de todos esses ataques. Falar dessa universidade também é falar da democratização do saber, porque a universidade que a gente defende é a base de superação das contradições que o nosso país vive. É a base de mudança que a gente acredita que um projeto educacional como esse pode diminuir a desigualdade que o nosso país enfrenta. Quando a gente está falando desses ataques, a gente também tem que pensar que esses ataques têm uma proposta final. e, dito aqui também, essa proposta é a privatização do ensino. A privatização do ensino que é mercantilizar a nossa educação. E daí eu falo, a PEC corta os investimentos em educação, mas por que então a gente não faz uma... Por que não a gente não faz uma tributação que... Uma reforma tributária que, na verdade, os ricos vão pagar as contas. porque os estudantes universitários e dos institutos federais serão os que terão que pagar a conta por essa crise. Um outro ponto que eu gostaria também de destacar é que a deputada Margarida Salomão disse, e daí eu vou citar ela, sem isso permanecemos presos não só à voz dos iluminados do conhecimento, mas sim à fome voraz do mercado. Ou seja, se a gente não democratiza o acesso à universidade, a gente não vai estar só falando da reprodução de um conhecimento que ele é branco, que ele é patriarcal, porque são os homens que geralmente falam por esses saberes. A gente vai estar também reproduzindo uma lógica que é uma lógica do capital, das privatizações e do sucateamento. Então a gente primeiro sucateia o nosso ensino público federal para depois privatizá-lo e aí o mercado vai ser o grande benfeitor. As universidades de novo vão voltar às pesquisas, não sei o quê, porque é isso que se vende e é isso que esse governo está interessado em fazer. E aí já termino falando que democratizar, descolonizar e defender essa universidade é garantir conhecimento a todas e a todos, a novos agentes sociais e que isso também é garantir a soberania nacional. Então é por isso que a União Nacional dos Estudantes está na rua, está nas ocupações, está fazendo foco de resistência e vai continuar de mão dadas com técnicos, professores, defendendo a universidade pública e o projeto de educação popular que a gente acredita. Obrigada. Obrigada. Eu quero agradecer, Ana Clara, pela participação e os esclarecimentos. e agora nós vamos voltar para o público. Então nós vamos chamar da UENG o Renato Leal. Olá a todos. queria agradecer a presença dos meus, não, mas nossos alunos da UENG e do FIBIT. São futuros pesquisadores. disponibilizando de sair de um seminário de pesquisa e extensão que está acontecendo na nossa região, em Divinópolis, para estar aqui, para pedir, não um apoio, não é? Na verdade, é um resgate a alguns professores que vão passar com desgaste emocional, físico, que, no caso da UENG, é o PSS, Processo Seletivo Simplificado. Hoje temos um número de docentes lá em torno de 245 docentes, correto? Nenhum efetivo. Dentre esses, 83 serão reconduzidos automaticamente, porque, devido à lei de PSS, pode ser reconduzido por mais um ano. E temos lá 145 professores que passarão para o PSS. Imagine só, uma universidade com dois textos sem saber se voltam. Como vamos conduzir pesquisas iniciadas, correto? Pesquisas que poderão vir ser iniciadas, e orientar alunos de TCC e, no nosso caso, de Divinópolis, perdermos uma pós-graduação por não ter essa eficiência da UENG em efetivar ou mesmo deixar esses professores trabalharem, correto? virmos pedir aqui ao deputado federal, no caso aqui, uma lei brilhante, sai minha mão, o Reginaldo Lopes, que eu conheço de longa data, fui aluno da Universidade Federal de Lavas, mestrado, doutorado, e tive a oportunidade de fazer doutorado fora, por ter o apoio do Reginaldo Lopes aos nossos gestores. A Universidade Federal de Lavas cresceu em 10 anos, como todos conhecem, a universidade, ela é linda por apoio político, não só por boa gestão, correto? e ao Cristiano Silveira a ter essa força de chegar ao governo e chegar ao nosso reitor e falar que é importante essa recondução desse quadro de docentes, que eles sejam não efetivados, mas garantidos até um concurso público que está previsto, mas nunca saiu do papel. Desde 2016, estão brigando por concurso, mas não sai. Teve uma pequena parcela do efetivo agora, de 500 e poucos professores, mas são os 1.500 professores, ou seja, 1.500 não efetivos, que carregamos a UENG nas costas, falando assim. E queria pedir mesmo que olhassem diferente. Um processo seletivo simplificado é caro, sabemos que o governo está sem dinheiro, porque estão pagando nosso salário parcelado, isso é fato, ainda não tem recurso para pagar nosso 10 terceiro, e estão querendo fazer um PSS de mil e tantos professores sem ter dinheiro. Então, a conta não fecha, a gestão está sendo um pouco pequenas palavras, burra, bom economista, isso é burrice. Então, eu venho pedir que venha com clareza esse processo seletivo e que os dois, o Reginaldo já conheço de longa data, que é um cara que respeita bastante a educação do nosso estado e do nosso país. Queria agradecer aqui, de novo, aos nossos estudantes por terem saído de um congresso para vir aqui apoiar nossos como professores. Obrigado. Nós agradecemos o Renato pela fala. Muito obrigada, Renato, parabéns. E agora nós vamos passar a palavra para Luana Kathleen Paiva Ramalho, presidente da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais. Oi, oi, deu? Acho que deu. Está dando para ouvir aí, gente? Então, primeiro eu queria aqui cumprimentar a mesa em nome da nossa presidenta aqui da comissão, a Celise. queria estender meus cumprimentos aos professores, aos reitores, aos secretários do Estado aqui presentes e, principalmente, aos estudantes, muitos estudantes secundaristas, mas, em especial, aos estudantes da UENG, que, no quesito de resistência, têm dado um show no Estado de Minas Gerais. Prova disso. Eu venho acompanhando a UENG há um tempo, o professor Márcio Rosa, que está aqui presente. a gente vem em uma grande construção em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade, e, nisso, mais investimentos para a UENG e para a Unimontes, que, no último período, foi tão esquecida pelos governos anteriores. Eu acho que, se a gente for olhar na visão de outras universidades, de outros estados, universidades estaduais, a UENG, aqui, tem muito a comemorar. Enquanto a UERJ fecha as portas, a UENG, a gente consegue amplamente com os estudantes, com o Diretório Central dos Estudantes da UENG, construir um projeto de assistência estudantil. Eu acho que isso precisa ser ressaltado, mas também precisa ser ressaltado que isso é insuficiente ainda para a UENG. A gente pensar uma UENG que está em 11, são mais de 17 unidades, é insuficiente os avanços que a gente obteve até aqui nos investimentos das estaduais. e eu acho que a gente precisa ir além, aproveitando que está essa galera aqui da UENG, queria saudar muito a presença de vocês. A gente tem que pensar uma UENG em outro patamar, a gente precisa pensar uma UENG que seja do tamanho de Minas Gerais, a gente não está falando de qualquer estado aqui, a gente precisa colocar projetos e pautas que vão aumentar o ICMS e a gente precisa estar atento demais agora no debate da Lei Candir, que é o ICMS, que foi retirado um valor de 135 bilhões nos últimos 20 anos para ser repassado ao governo federal e que não teve retorno nenhum para Minas Gerais com essa arrecadação gigantesca que a gente tem sobre o minério de ferro e que não é repassado para o nosso estado. A gente precisa pensar e me levantar agora a bandeira e a União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais a qual hoje eu sou presidente, levantou essa bandeira em seu congresso que a gente precisa pautar agora 2% do ICMS para a educação pública de Minas Gerais porque não cabe mais uma UENG e uma Unimontes que não tenha permanência para todos os estudantes conseguirem uma parte. Falta muita gente ainda, se a gente for ver lá os estudos, mas eu acho que já é um grande avanço, mas precisamos avançar mais. Eu acho que hoje a gente, essa audiência aqui é essencial para o momento que a gente vive, a gente vive hoje um momento de retirada de direitos e não só a gente pode pensar a retirada de direitos na educação porque hoje é o principal pilar da soberania nacional, é o principal pilar do desenvolvimento nacional no nosso país que é esse sim que está sendo atacado e os governantes, os golpistas que estão hoje aí no nosso poder, no governo federal, sabem muito bem que a educação serve a engenharia nacional, foi ela que, foi com educação que foi descoberto o pré-sal com a nossa pauta o pré-sal para a educação a UERJ, os estudantes da UERJ conseguiram descobrir a camada pré-sal e ela foi investida após com a luta da União Nacional dos Estudantes na educação e isso ataca demais a esses golpistas que estão no poder porque o principal objetivo dele é o desmonte do Estado Democrático de Direito e aí, deputado Reginaldo Lopes, eu concordo que a nossa, pensando a curto, médio e longo prazo, o curto e o médio precisa ser a resistência, a resistência contra, primeiro, a gente precisa redesenhar um projeto de desenvolvimento nacional que perpassa principalmente pela educação e, em segundo, a gente precisa fazer uma avaliação dos últimos governos porque, de fato, crescemos muito, investimos muito em ciência, em tecnologia e conseguimos ter muito retorno com isso, mas foi insuficiente, precisamos avançar mais no nosso pensamento de qual ciência e qual tecnologia a gente quer para o nosso país e, por isso, eu queria destacar algumas coisas, porque hoje os estudantes, a educação, defender saúde, somos nós os culpados pela crise do Brasil. Querem colocar na nossa cabeça que os culpados pela... que a culpa da crise econômica no Brasil hoje e todas as crises que a gente vive é culpa da educação e, principalmente, da educação pública. Falou que os últimos governos foram escandalosos nos investimentos, mas houve uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do IPEA, que fala que a cada um real investido em educação pública retorna um real e oitenta e cinco centavos em investimento para o governo. Eu queria perguntar qual é o gasto que se fala, porque, para concordar com o professor que antecedeu a fala da Mariana, hoje colocam como conceito a palavra gasto em educação. Eu acho que não é gasto e eu acho também que não é um conceito, é uma falácia. É uma falácia de um governo que tem sobre ataque a população que nos últimos anos conseguiu se ascender, porque incomoda muito hoje ver filhos de trabalhador, negro, pobre, dentro da universidade, ocupando os mesmos bancos que antes eram ocupados somente pelos ricos. Então, para mim, a palavra gasto é uma falácia de um governo ilegítimo que quer destruir a soberania nacional. E, para, já ir caminhando aqui para os finalmentes, eu acho que Minas Gerais, hoje, tem um grande potencial de se destacar e de se colocar como ponta de lança contra os retrocessos do governo federal e eu acho que a UENG, como eu já citei no início da minha fala, é uma grande demonstração disso. Porém, a gente precisa perpassar também por um momento de pensar a nossa economia. É verdade que as instituições federais de Minas Gerais, que são só de universidades federais, são 11 no estado de Minas Gerais, geram não só acesso à população, a gente ampliou não só o acesso, mas também as instituições federais tiveram grande contribuição na economia regional da cidade, tirando regiões como o Vale do Jequitião e Mucuri, da fome, que antes era do mapa da fome, a UFJM foi uma grande demonstração de que a universidade e a comunidade acadêmica podem inserir diretamente na economia local da cidade. Então, eu queria parabenizar, inclusive, os representantes aqui da reitoria que recebeu o congresso da UEM em Minas Gerais em agosto desse ano, pelos grandes feitos na universidade que têm sido também um dos grandes contrapontos contra os retrocessos impostos pelo governo Temer. E, por fim, eu acho que agora a nossa palavra deve ser povo na rua. A gente nunca na história desse Brasil conseguiu conquistar algo sem que fosse através das ruas e das lutas. E eu acho que hoje, tendo aqui diversas forças, diversas entidades presentes, a gente precisa consolidar uma frente permanente em defesa da educação pública gratuita e de qualidade, pois hoje já querem colocar o rico pagando mensalidade nas instituições de ensino, mas isso é como a nossa presidenta da UNE falou e aqui representada pela Mariana, onde passa um boi, passa uma boiada. A educação é um direito adquirido pela Constituição de 88 e é mais uma que está sendo rasgada. Se a gente abre a premissa hoje para a cobrança de mensalidades para os mais ricos, amanhã vai ser todo mundo pagando mensalidade e a universidade vai ser novamente popularizada, popularizada não, vai ser novamente frequentada pelos grandes empresários, pelos grandes patrões que estão atacando a soberania nacional e desmontando o nosso país. Então, eu queria deixar aqui um chamado de luta para todos os estudantes, para todos os reitores também, que essa luta eu acho que é em conjunto, a gente precisa caminhar junto para que os retrocessos não atinjam o nosso país e principalmente o Estado de Minas Gerais siga em ponta de lança contra esses retrocessos do governo ilegítimo de Michel Temer. Queria agradecer e pedir desculpa porque eu vou precisar me retirar agora, ter um compromisso em nome da OE em São Paulo, mas queria saudar aqui muito o debate, parabenizar a todos que ajudaram a construir e é isso, muita luta e resistência para todos nós. Nós agradecemos à Luana pela fala, pela participação, informamos que a reunião da Comissão de Participação Popular discutindo sobre o PPAG está acontecendo no auditório aqui em frente, no teatro, aliás, aqui em frente, no espaço do teatro, e gostaríamos de passar a palavra para a Rejane Nascentes, diretora do campus Rio Paranaíba, da UFV. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Eu quero cumprimentar inicialmente a mesa, deputada Celise, ao deputado Cristiano, deputado Reginaldo Lopes, a todos os reitores, vice-reitores, diretores de instituto e estudantes. Eu acho muito importante essa iniciativa, parabenizar o deputado Cristiano, porque é um momento ímpar de juntar todas as pessoas envolvidas para que a gente possa discutir e tentar sair daqui, não só aqui, como essas outras reuniões que vai ter em Brasília e em outros lugares, para que a gente consiga realmente melhorar a qualidade do ensino, pesquisa e extensão. Eu sou diretora do Rio Campus, que tem dois mil estudantes, o campus Rio Paranaíba, da Federal de Viçosa. A cidade de Rio Paranaíba, o município de Rio Paranaíba tem apenas 11 mil habitantes. Então, a cidade gira em torno da universidade. Temos problemas lá de terceirizados, de infraestrutura. E o que a gente quer realmente é formar os nossos alunos com qualidade, tanto no ensino, pesquisa e extensão. Então, para isso, nós precisamos melhorar a nossa infraestrutura, ampliar o nosso quadro de docentes e de técnicos, aumentar o número de terceirizados, para que isso ocorra. Então, é muito preocupante. A nossa situação é semelhante à de vários campings novos e dos IFETs, como os estudantes aqui, o Luiz e o Júnior citaram, vários vice-reitores comentaram essa situação. A nossa situação lá não é diferente. A gente tem um apoio muito grande do deputado Reginaldo Lopes. Eu quero aproveitar e agradecer pelo carinho que ele tem. tem nos ajudado bastante. E dizer que eu fico muito feliz nesse momento, que eu tenho certeza que juntos nós faremos a diferença. Nós estamos lá, distante de vários centros. A sede que fica em Viçosa fica a 600 quilômetros de Rio Paranaíba. Então, existe essa distância geográfica também, que às vezes complica bastante a nossa situação. Nós precisamos de investimentos, custeio capital e de pessoal. Então, eu quero deixar aqui esse relato para que vocês conheçam também a nossa realidade, que, infelizmente, não é diferente da maioria. E quero dizer, principalmente para os alunos, estamos juntos nessa luta. Não vamos desistir. E eu acredito, sim, que juntos a gente vai conseguir realmente formar estudantes com a qualidade que vocês merecem. Muito obrigada, gente. Boa noite. Eu quero agradecer a Rejane, agradecer a paciência, viu, Rejane, de ter nos aguardado. A gente sabe do seu compromisso, mas era muito importante a gente ouvir a sua fala. Muito obrigada pela participação conosco aqui. Eu peço licença, que eu vou ter que me retirar agora. Muito obrigada. Nós agora vamos passar a palavra para o reitor da Unifei, da Goberto Alves de Almeida. Então, na ausência dele, nós vamos passar para o Leandro Antônio da Conceição, pró-reitor de Administração e Planejamento do Instituto Federal de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Cumprimento a deputada Celise, em nome da qual cumprimento aos demais componentes da mesa, aos servidores federais, estaduais e municipais aqui presentes, aos alunos da rede federal, estadual e municipal, e, em especial, nossa equipe de gestão do IFMG, que viemos aí em massa para participar desse evento, e dizer que esse, mais do que um ato político, é uma solicitação de ajuda que nós estamos pedindo para a rede federal, para a rede de ensino de Minas Gerais, e que não nos agrada tomar as decisões que estamos tomando, quando temos que demitir de servidores terceirizados e deixar nossos alunos, às vezes, sem uma visita técnica. E, para o crescimento da nossa rede, é muito importante a permanência dos nossos alunos. E 70% dos nossos alunos têm uma renda salarial até um salário mínimo e meio. Isso prejudica demais a permanência dos alunos no campo. E várias das nossas unidades precisam, sim, da construção de cantinas, alojamentos, porque não adianta esse aluno entrar pela porta da frente em nossa instituição, e nós não temos condições de garantirmos a permanência dele. E muito se foi falado aqui sobre a redução da nossa matriz orçamentária. E eu não falo em 20 anos dessa emenda constitucional para nós vermos o desmonte da rede. Eu falo, talvez, em menos de cinco anos. E, atualmente, nós estamos, sim, tendo prejuízo da atividade nossa de ensino, pesquisa e extensão. E contamos muito com a ajuda política, com esses momentos de debate, com o entendimento de toda a sociedade, para que nós possamos continuar crescendo, porque nós temos muito a demonstrar para o país e temos uma dívida social muito grande dentro do Estado de Minas Gerais. Parece que nós temos a maior rede federal de ensino aqui em Minas, mas a carência que temos em Minas é muito maior do que a quantidade de unidades que temos. e somos solidários à situação da UENG e de outras unidades de ensino no país que estão vivendo condições semelhantes ou até piores. E pedimos, mais uma vez, o apoio dos nossos deputados estaduais e federais para que possamos continuar juntos nessa batalha em rumo ao crescimento do país e à melhoria da condição social de todos nós. E muito me orgulho estar nessa mesa por ser um negro, aluno. Estudei, sim, com a ajuda do FIES, e gostaria muito que outros que aqui estão tivessem a mesma oportunidade que eu. Obrigado a todos. muito obrigada, Leandro, pela sua fala e a importância do seu empoderamento. Isso realmente mostra que nós precisamos trilhar um caminho justo. Viu? Os parabéns. nós agora vamos passar para o Leandro Evangelista do CIN de Fés. Boa noite já, passamos das 18. Queria agradecer primeiramente a participação, cumprimentar toda a mesa também, novamente, cumprimentar em especial também todos os servidores e dirigentes aqui do IFMG. Eu, como servidor do IFMG, há seis anos, então, pude viver situações diferentes e agora representando também a categoria dos técnicos administrativos, a gente pode ver como é que as coisas mudam e surpreendem a gente. A gente, no início, o primeiro concurso do IFMG foi em 2011, foi quando eu entrei, e os campi sendo inaugurados, inclusive a reitoria, e os técnicos administrativos segurando a onda assim, primordialmente, porque a gente tinha um, dois técnicos segurando um setor inteiro. Então, no começo foi muito difícil e para a gente chegar neste momento e ver isso tudo e ver isso tudo ir buraco abaixo. Eu lembro que agora também, amanhã, teremos uma paralisação nacional e a gente está num momento complicado, porque a gente não tem negociação, a gente não tem voz, então a gente encaminha para o último recurso, principalmente se tratando dos técnicos administrativos, que é a greve. Vamos iniciar a nossa greve, muitas instituições já convocaram os seus servidores e tem que ser uma greve diferente, tem que ser uma greve de ocupação, mas mais que uma greve de ocupação, tem que ser uma greve de conscientização. Eu lembro que no meio do ano, um pouco antes, a gente chegou a colocar 80, 100 mil pessoas na rua com professores, inclusive quando teve aquele debate da Previdência, então tivemos professores das instituições inclusive privadas, alunos, e foi um movimento fantástico, inclusive debaixo de chuva, foi uma coisa memorável, temos que voltar a se manifestar, porque se o povo quer estar no seu cantinho, aí a coisa desanda. Então, não podemos achar que estamos acomodados, o momento agora é de luta mesmo, muitas pessoas falaram, a professora Angela mesmo falou várias vezes a palavra resistir, temos que resistir e temos que conscientizar a população, muitas vezes o Sindifes foi para Antônio Carlos, foi parar Antônio Carlos, entrando na frente de veículos, arriscando, inclusive, alguns maus educados, quase atropelando alguns servidores, alguns alunos, fazendo panfletagem no Sinal, recentemente fizemos também panfletagem na estação do Move, para trazer a população também próximo da gente. Os ataques aos servidores públicos, e aí já não falo também somente aos técnicos administrativos, mas também aos professores, porque todos nós somos servidores públicos, é apoiado e incentivado pela grande mídia, infelizmente. Então, o que a gente tem que fazer? É contra-atacar, mas de uma maneira consciente, porque a grande mídia é muito forte, infelizmente, ela é muito forte, então temos que ir para a rua, ir para o embate, usar mídias alternativas, redes sociais, o que tivermos em mão. Então, fica esse chamado, sobretudo, uma união de todas as categorias, a Fazubra, novamente, foi a primeira a chamar a greve mesmo, então, a gente acredita que os técnicos administrativos saindo em greve agora, outras categorias vão acompanhar, como sempre acompanharam, e uma greve de várias categorias, indo para a rua, participando, panfletando, participando de reuniões, assembleias, de atos, cobrando aos políticos, fazendo aliança com os políticos de confiança, Reginaldo Lopes, que sempre tem participado nas manifestações, esperamos que tenhamos também a participação dele amanhã nas ações, então, é fazer esse chamamento e uma conscientização, que todos nós temos que fazer a nossa parte para conscientizar o nosso vizinho, o nosso amigo, porque todos que estão aqui conhecem a realidade, todos aqui, eu acredito, que são conscientes, mas existe uma grande parte da população que acha que é bom, tem que fazer mesmo, a questão do carreirão, que a nossa carreira pode acabar, e eles estão querendo colocar tudo no mesmo balaio, e isso, inclusive, por medida provisória, de ação imediata, então, os técnicos, vendo esse ataque, não podem ficar de braços cruzados, então, não podemos esperar, outras categorias também sendo atacadas, como professores, o próprio Correios, também, que estava em greve, então, é um convite, vamos todo mundo se conscientizar, nos apoiar, e o momento é de união, e aí, agradeço novamente a participação, e muito obrigado a todos. Obrigado. nós agradecemos, nós agradecemos, nós agradecemos a fala do Leandro, a participação, e agora nós pedimos para se manifestar a professora Joaquina Nobre, diretora do campus de Pirapora. Boa noite a todos. Eu sou professora Joaquina, e falo aqui em nome do Norte de Minas, do Instituto Federal do Norte de Minas, e quero destacar que esse momento é um momento realmente muito importante, principalmente nesse contexto político e econômico que nós estamos vivendo, e é interessante ver as organizações sindicais, as organizações dos alunos, os gestores, os diretores, pró-reitores, alguns dos nossos políticos, unidos a um rumo só, a uma direção só, porque o desmonte, ele é completo, e ele ataca o que nós temos de mais representativo representativo para o povo trabalhador brasileiro neste momento. Na nossa história, foi a única década, foi o único momento, movimento e estabelecimento de instituições prontas para receber o povo trabalhador para a formação, capacitação, na graduação e na pós-graduação. Partilho as palavras do colega à mesa do Instituto aqui de Minas, que é um prazer imenso estarmos à frente das nossas instituições de ensino. Então, como aluna de uma universidade estadual, com dificuldade de deslocamento todos os dias para essa universidade, cerca de 160 quilômetros diários, por cursar mestrado e doutorado distante 500 quilômetros da minha cidade, e o Instituto Federal, juntamente com a expansão das universidades, traz mais oportunidades para o povo brasileiro. A inclusão jamais vista nesse país, e em nome dessa inclusão, em nome de uma educação de qualidade, que realmente o momento é de resistência, resistência com serenidade, mas com um alvo bem claro no futuro, que é sempre ampliar cada vez mais a inclusão e a oportunidade de educação para o nosso povo. Muito obrigada a todos. Nós agradecemos, já que na sua participação, viu? E agora nós vamos passar para a Raelle Sacramento, da UMIS de Ouro Preto. Boa noite a todos. Meu nome é Raelle. Como já apresentado, eu sou presidente da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Ouro Preto. Eu queria saudar a todas as pessoas presentes, em especial os estudantes que se somaram ao ato em defesa dos institutos federais. Eu sou estudante de ensino técnico, estudo no Instituto Federal de Ouro Preto, e eu queria saudar os estudantes no sentido que hoje foi um momento histórico para a gente, porque foi o início de uma jornada que, no início, a continuação da jornada de lutas que a gente vem travando há mais de um ano em defesa da educação. Eu queria iniciar a minha fala fazendo um adendo sobre a dívida pública. Hoje, no nosso país, a gente deixa de investir em várias coisas, principalmente na educação. É muito pouco o que é passado para a educação, 4%, isso em 2016, se eu não me engano, igual o moço falou. Só que hoje, todo o nosso dinheiro, todo o investimento, enfim, que deveria ser feito, é direcionado para pagar a dívida pública. Uma dívida que, na prática, já não existe mais, porque hoje a gente paga os juros, dos juros, dos juros. Então, todo o nosso dinheiro vai para o bolso de banqueiro, bolso de empresário, enfim, várias coisas. E aí tem uma pesquisa que fizeram, que é o seguinte, um dia de dívida pública é o que vale a um ano de investimento na assistência estudantil numa universidade ou no Instituto Federal. O meu campus é o campus que mais tem estudantes do IFMG. é o campus também, que é o campus mais antigo, passou por diversas transformações de escola técnica para a Cefete, de Cefete para o Instituto Federal. Então, é um campus também que tem o histórico. E hoje o que a gente vê lá é que não tem como funcionar. Os prédios são muito antigos, são prédios de mais de 70 anos, e hoje vários deles estão em uma condição de sucateamento geral. No meu pavilhão, quando chove, ele alaga, porque precisa trocar o telhado, enfim, os encanamentos. E essa situação do campus Ouro Preto é uma situação de todos os institutos federais. Existem vários campus que ainda hoje, depois de quase 10 anos de criação, que ainda hoje não tem o bandejão. E aí tem essa questão da permanência da assistência estudantil, muito bem colocada aqui antes, que aí essa questão de não ter o restaurante implica em várias coisas, porque os estudantes que não têm condições de pagar 10, 15, 20 reais para uma alimentação diária, vai sair da escola. Isso implica em evasão. E a educação, como já acho que todo mundo aqui tem esse entendimento, que a educação é essencial para a formação de qualquer pessoa, de um ser crítico. E a educação é fundamental na nossa sociedade. E aí, relembrando, que a PEC foi aprovada, ano que vem começa a valer. E aí os nossos orçamentos já estão todos comprometidos, porque já está tudo direcionado para onde vai o dinheiro. Mas aí, com a PEC, que restringe os gastos, vão vir mais cortes. Isso é óbvio. A educação sofreu um corte quase 40% nesse ano. E isso vai comprometer não só o funcionamento dos institutos federais, das escolas técnicas, mas também das escolas estaduais, que hoje já enfrentam essa situação de sucateamento há anos. E aí eu queria também defender, igual muito bem colocado pelo Luiz e pelo Júnior, que a gente precisa aqui sair da sua audiência com o pensamento que nós precisamos defender o projeto de educação. E o projeto de educação é um projeto que não passa só pelos gestores, pelos professores. Ele passa também pelos estudantes, principalmente, porque é quem está diariamente dentro da sala de aula sendo submetido a várias coisas. E aí eu só queria ponderar um negócio, que é o seguinte, a palavra aluno, a origem dela significa ser sem luz. E aí coloca para a gente que nós, estudantes, a gente não aprende fora da escola, enfim, a gente só aprende com o professor e várias coisas. E aí, com esse momento que nós estamos vivendo de muitos retrocessos e com o cenário de muito conservadorismo, com a lei da escola sem partido, que quer calar a nossa boca dentro da escola, nós não somos seres sem luz. A gente participa diariamente da construção da sociedade que a gente quer. E aí, eu queria, de novo, saudar os estudantes que ainda estão presentes aqui, mesmo com fome. a gente está aí três horas de viagem para poder chegar aqui, para poder participar do ato. E é isso, nós vamos continuar na luta até que a gente consiga, de fato, construir o projeto de educação que a gente quer. E nós vamos defender com unhas e dentes. E é preciso também que todas as pessoas que estejam aqui presentes se comprometam com esse projeto de educação. Como o Juno bem colocou, é um projeto de educação que passa por cada estudante, por cada pessoa que faz funcionar cada instituição de ensino. A gente precisa entender as especificidades de cada estudante. A questão hoje, na nossa sociedade, das opressões, isso aí é algo real. E as escolas, elas precisam se adequar a essa realidade. Porque, senão, a gente não vai andar. Nós vamos ficar no mesmo lugar e o que nós estamos vendo é só corte. Nós temos que mudar essa realidade. Temos que estar dispostos a mudar essa realidade. E aí, só para encerrar aqui, eu queria lembrar, em memória, de todos os estudantes mortos pela ditadura militar, que foram estudantes, pessoas que foram essenciais para o processo de transformação na nossa sociedade. E lembrar também que todos os estudantes que foram mortos na ditadura militar pelo regime fascista de 1964 foram pessoas essenciais para que a gente pudesse estar aqui agora, discutindo a educação, discutindo investimento para as instituições. Porque o cenário que está sendo colocado para a gente hoje é um cenário sem perspectiva, principalmente para a juventude. Por isso que tem evasão, por isso que tem esse tanto de coisa. E aí, quando eu falo em memória dos estudantes mortos pela ditadura, porque foram pessoas que deram exemplos de luta, foram pessoas que deram suas vidas por acreditar que a sociedade podia ser transformada através da democracia popular, através do poder popular. E aí, é isso. Nós precisamos defender o projeto de educação e que a gente possa construir isso coletivamente, junto com gestores, diretores, professores e, principalmente, os estudantes. Obrigada. Nós agradecemos a Raelle. Viu? Nós agradecemos a Raelle. Vamos chamar o Márcio Brito da União Nacional dos Estudantes. Foi embora? Então, a Laura Moreira da Ames BH. Aqui está presente a Ames BH. Boa noite, gente. Eu sou presidenta da Ames BH, Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas de Belo Horizonte. Primeiro, eu queria começar saudando a FENET e os estudantes que hoje realizaram o ato na Praça 7 em defesa da rede federal. Eu acho que, com esse ato, a gente conseguiu fazer a denúncia acertadamente de que todo esse projeto de sucateamento da rede federal do ensino técnico também tem a ver com o projeto de sucateamento na educação no geral, que vem sendo impulsionado por uma minoria de ricos, de banqueiros, de empresários, que também são os mesmos que atualmente aprovaram a deforma trabalhista, que estão tentando aprovar a deforma da Previdência, são os mesmos que estão tentando aprovar a lei da Mordaça, são os mesmos que vêm esfolando a classe trabalhadora, as juventudes, para garantir, para continuar garantindo os seus lucros. eu acho que para a gente poder superar o problema na educação do nosso país, a gente tem que superar a forma como a educação vem sendo construída atualmente. Acho que muitas, várias pessoas já falaram isso e falaram muito bem. A educação tem que ser construída com quem está vivendo a realidade da educação no dia a dia, com quem pisa todo dia no chão da escola. A educação tem que ser construída com as tias da cantina, com o servidor público e, principalmente, com os estudantes, porque, se não tivesse estudante, não teria escola. Eu acho que a gente precisa superar, então, o espaço do parlamento e ir para dentro desses locais. Que, inclusive, nesses locais, a gente pode falar que a educação, o projeto educacional público e de qualidade, já vem sendo construído há muitos e muitos anos. Só que a gente não, em momento algum, a gente é ouvido. assim, aí eu queria fazer alguns parênteses em algumas falas também que foram feitas aqui. Laura, vou te pedir só um minutinho, vou precisar te interromper, porque eu vou precisar prorrogar a reunião por causa do nosso prazo regimental. Então, a presidência prorroga a reunião por mais 30 minutos. Com a palavra, a estudante Laura. Ok, obrigada. Queria fazer alguns parênteses. Eu acho que foi muito positivo o erguimento da rede federal, a consolidação dos institutos federais que foram colocadas em prática no nosso país nos últimos anos. Mas eu acho que a gente não pode deixar de colocar que a educação no nosso país nunca foi vista como prioridade. A gente não pode esquecer dos cortes de verbas na educação, que a educação sofreu em 2014, por exemplo, que deixou um rombo na nossa educação. Para a gente poder ter uma prioridade de fato na nossa educação, a gente tem que falar do investimento que é dado à educação atualmente. Atualmente, menos de 5% do nosso PIB é voltado para a educação, sendo que quase 50% do PIB é voltado para pagar uma minoria de banqueiros, de empresários, de ricos, que nem no nosso país vive. Então, para a gente falar de prioridade na educação, a gente tem que falar de 10% do PIB para a educação, 20%, 30%, que nunca foi realidade no nosso país. Então, para finalizar, eu acho que que é muito importante a criação dessa frente, justamente porque essa frente é composta por pessoas que estão pisando no chão diariamente, do que é, enfim, pisando no chão das escolas, e é uma frente que eu acho que ainda precisa ser composta por mais pessoas. Hoje, a gente viu aqui a presença de diversos estudantes, secundaristas, estudantes, universitários, só que ainda é muito pouco em vista do número e da quantidade de estudantes, de pessoas que estão pisando nesse chão diariamente. Mas é isso. Eu fico aí a saudação para a Federação Nacional dos Estudantes de Ensino Técnico, para os estudantes secundaristas, para o movimento estudantil. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Laura, pela sua fala. e agora nós vamos passar para a Jéssica Marroques da UENG. Jéssica, ainda está aí? Bom, então, agora nós vamos passar para as considerações finais a palavra ao deputado Reginaldo Lopes. Bom, pessoal, só para agradecer mais uma vez ao presidente da deputada Celisa Viola, pelo carinho de estar conosco aqui até agora, deputado Cristiano Silveira, todos os reitores, vários reitores, eu sei como a vida é dura, não é, Zé Ricardo? Mas está um presente aqui, Paulo Março, Marcelo, dois Marcelos, Leandro, nossa moçada da Fenete, viu, Luiz? Agradecer o envolvimento, a nossa juventude toda presente, fundo do coração. É só para... Todos os diretores que estão aqui, a Aécio, vários diretores, o Joaquim, todos os companheiros que estão presentes aqui. Eu quero, Cristiano, acho que você, pela Frente Minas, junto com a Comissão de Educação, deputada Celise, poderia tirar uma agenda, acho que gostei do nome, uma caravana mineira pela educação, federal, acho que seria interessante pela rede, e, a partir daí, a gente fazer uma agenda pelas cidades, debatendo. Estava conversando com o reitor Paulo Março, a presença federal em Minas, da rede, se a gente colocar o ETEC mais a UAB, eu não vou nem chutar aqui, mas acredito que passa aí da metade dos municípios mineiros, provavelmente. se não for, um pouco mais. Com presença física, vamos dizer, presencial, com ensino presencial todos os dias, eu acho que estamos chegando a aproximadamente uns 120 municípios, são 70 da rede de ensino tecnológico, eu acredito que mais universidades devem chegar a ir em cento e poucos municípios. é uma força extraordinária, uma força mobilizadora, uma força política. Independente de quem vai ganhar as urnas em 2018, eu espero que esse movimento pauta, pelo menos, a revogação da PEC 95. Eu acho que deve ser o grande objetivo para o bem do país, para o bem da nação, para um projeto de nação brasileira. Então, nessa perspectiva, esses movimentos têm força, formam opinião. às vezes a gente não acredita na nossa força. E vocês sabem, os reitores, os diretores, em muitos municípios é a principal autoridade, é a maior autoridade, até porque é magnífico, o resto é excelência. Então, tem força, tem presença, forma opinião, e, nesse momento de resistência, é importante esta opinião política, essa opinião de luta e de resistência. Então, eu estou convicto desta estratégia, desta tática. Lógico que nós estamos trabalhando em Brasília para as coisas objetivas do dia a dia. Eu tenho convicção que, na reunião do dia 28 de novembro com o ministro, nós vamos garantir a liberação de 100% dos investimentos, 100% do custeio. Viu, José Ricardo? Nazareno. Dia 28? Não, mas, quando quer, faz até o dia 31 de dezembro, até meia-noite. Já fiz muito empenho nessa direção, não é, Heitor Nazareno? Muitos empenhos nessa área. Então, garantir esse cumprimento orçamentário. A bancada de Minas, eu quero aqui para anemizar todos os deputados e deputadas, Celina Veal, nós conseguimos, hoje, o orçamento impositivo criou duas emendas de bancada. Então, nós conseguimos sensibilizar a bancada federal de Minas, que era importante nesse momento de dificuldades orçamentárias, de diminuição de investimentos, que a bancada de Minas pudesse aportar uma emenda impositiva a todas as universidades e aos institutos, nós incluímos o instituto nessa emenda impositiva, para ajudar nessa travessia, nessa dificuldade orçamentária, tendo em vista a importância das universidades como um dos principais instrumentos no desenvolvimento regional do Estado, mas também na interiorização do desenvolvimento desse país, que é Minas Gerais. Então, acho que foi uma vitória, conseguimos 42 milhões e 900 mil reais, então, isso vai ajudar um pouquinho, evidentemente, não resolve o problema da diminuição de recursos, mas ajuda nessa travessia. Então, estamos aí, viu, Cristiano? Firmes, depender da nossa força, eu, pessoalmente, quero ligar para todas as câmaras municipais, quero dar uma pesquisada para ver qual vereador, vereadora, mais sensível à causa da educação, para a gente fazer um ato desse, um movimento em todos os municípios, acho que é importante, chama a sociedade, chama a associação comercial, chama as autoridades, e vamos debater, acho que não tem outro caminho se não ser pela política, então, pela política e pela democracia é possível retomar os investimentos necessários para a educação, é uma disputa orçamentária, o Brasil precisa, e foi muito bem colocado pelo reitor Paulo Marques, de chegar a 10%, 110%, nós não vamos conseguir cumprir nenhuma meta do Plano Nacional da Educação, Então, é lógico que, às vezes, as pessoas falam assim, poucos países do mundo colocam 10% na educação, mas são países que já universalizaram a educação da creche até a pós-graduação, então, é evidente que, depois que o Brasil universalizar, talvez não precise de 10% do PIB, depois que o PIB também for um PIB verdadeiro, um PIB sem sonegação, um PIB que cresça do tamanho do país, então, é evidente que pode chegar no patamar que os Estados Unidos têm investido, mas, nesse momento, por duas, três gerações, ao contrário do que fez a PEC, a Emenda Constitucional 95, tem que colocar até mais de 10%, e o Brasil tem condição de fazer isso, não tem outro caminho, nós estamos discutindo nessa semana lá em Brasília a Semana da Segurança, nada resolve o problema da segurança pública se não for pelo investimento na educação e na educação básica até a universidade, de fato, nós não podemos resolver e buscar pela consequência sem ir pela causa, então, acho que a causa maior de todos nós aqui são os investimentos na educação. Então, é isso, obrigado mais uma vez, vamos estar juntos aí, vamos encontrar durante esse ano, ano e pouco, muitas vezes, nessa luta forte e firme a favor da educação brasileira. eu costumo dizer, falei isso nos dias de um debate, que para o cidadão comum não importa essa escola municipal, estadual, federal, ela é pública, então, toda a educação deve ser um compromisso de todos nós. Então, é evidente que nós estamos debatendo a educação federal, Cristiano, mas a UENG e os estudantes do Limonte e os próprios diretores me mandaram uma mensagem, falou que nós temos que incluir a pauta, então, eu quero aqui fazer uma provocação a Celis da Viola, com a presidenta da Comissão de Educação e a própria Cristiano, que pudesse chamar o corpo docente, discente e a gestão da Unimonte e da UENG e a gente discutir. Eu também acho que nós podemos mais. Minas pode ter uma contribuição melhor no papel da formação superior e tecnológica maior do que exerce hoje. É lógico que, nesse momento de crise financeira, o governador Pimentel está fazendo o máximo que pode. Implementou agora as cotas, implementando uma política de assistência estudantil de Estado, mas é evidente que, com a retomada, eu espero, com o crescimento econômico e com a reorganização financeira do Estado, nós podemos ter a Unimonte e a UENG também como instrumento forte de ampliação de oportunidades para os nossos jovens de Minas Gerais. Então, fica aí esse desafio de chamar as instituições educacionais de Minas, do ponto de vista superior, para a gente também encontrar uma pauta e debater uma pauta com eles. Obrigado. Mais uma vez. Nós agradecemos, deputado Reginaldo, e eu tenho certeza que eu, junto com o deputado Cristiano, vamos abraçar essa causa, sim. Nós estamos juntos, eu presido a Comissão de Educação, mas ele preside também a Comissão de Direitos Humanos, na qual eu sou vice-presidente, acho que nós dois temos trabalhado juntos se podemos levantar essa bandeira. E, como eu disse, fico muito feliz da participação do deputado Reginaldo, porque ele tem muita propriedade quando ele defende uma causa e ele luta com muito afinco por aquelas bandeiras que ele levanta. E isso, para a gente, é muito importante. Eu gostaria também de registrar que esteve aqui no início conosco o deputado Leonardo Monteiro, mas, por compromissos assumidos anteriormente, ele não pôde permanecer. E agora eu vou passar a palavra para o autor do requerimento, o deputado Cristiano da Silveira, para ele fazer suas considerações finais. Bom, rapidamente, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos, de todas. Acho que foi um debate muito qualificado. E a participação, acho que a representatividade aqui foi excelente, do campo dos professores, dos estudantes, do movimento estudantil, dos dirigentes. eu acho que nós tivemos aqui uma audiência muito qualificada. Conseguimos discutir no campo técnico, científico, quando apresentamos os dados, os números, a situação, o raio-x da situação das instituições hoje no nosso país, e também no campo da concepção ideológica, do que nós queremos, do que nós acreditamos, qual é o modelo de educação que entendemos que é ideal para o nosso país. Então, acho que aqui a audiência cumpriu um pouco essas missões. eu quero dizer que, com relação ao WENG, eu já havia dito que nós estamos tratando essa questão aqui, e não foi retórica, pela presença da WENG. É de fato. Eu, por exemplo, sou autônia do projeto de lei que está tramitando aqui na casa, 4.249, ele altera a lei 18.185, de 4 de junho de 2009. O que a lei de 2009 diz? Ela diz que, em caráter excepcional, por exemplo, em situações de calamidade, o Estado pode fazer a prorrogação dos contratos para além daquele período que o Ministério Público aperta, que são os dois anos, um ano prorrogado mais um ano. O que eu fiz, então, nesta lei? Eu a alterei, incluindo o estado de calamidade financeira, também, entre as calamidades previstas na lei, que é a situação que hoje em Minas Gerais se encontra. O que nós temos que pedir aqui, Celis? Um requerimento da Comissão de Educação, solicitando à Comissão de Constituição e Justiça celeridade na análise da matéria. Então, acho que esse é o caminho. Se o governo alega que é uma questão de respeito à lei, estão propondo alterar a lei, incluindo o estado de calamidade financeira entre as calamidades previstas na lei de 2009. Assim, poderíamos ter a prorrogação dos contratos do pessoal da UENG. Isso é a ação concreta que nós apresentamos, agora a gente precisa que a casa dê celeridade. Então, um requerimento aqui pedindo urgência na apreciação dessa matéria. Bem, uma outra proposta que eu acho que nós temos que ter. A agenda, a agenda das caravanas, onde for necessário, talvez a gente não tenha a perna para percorrer todos os institutos, todos os campos, mas, onde for possível, a gente ter uma caravana com a representação da Comissão da Frente Parlamentar Federal junto com a nossa Frente Parlamentar e a nossa Comissão de Educação. Eu acho que essa é uma proposta. Uma outra proposta, o Reginaldo colocou e acho que nós podemos corroborar, um requerimento também, esse, Elis, aqui, da Comissão de Educação, mais à frente parlamentar, para todos os presidentes de câmaras municipais, especialmente aqueles que os municípios têm a presença dos institutos, dos campos, das universidades, que possam realizar também as suas audiências públicas. Quando a Câmara Municipal chama uma audiência pública, como nós estamos fazendo aqui, para debater no âmbito do município, é importante que saibam qual é o impacto no desenvolvimento educacional, qual é o impacto econômico que tem a presença do Instituto, o que isso significa dentro de um projeto de país. Então, eu acho que, para poder lutar, tem que ter consciência. A música dos Secos Molhados já dizia isso, quem tem consciência para ter coragem, mas para ter consciência tem que ter informação. Então, a gente poder agora fazer a descentralização das atividades da luta é fundamental, especialmente naquelas cidades que têm a presença. Então, um requerimento para os presidentes de câmaras que possam proceder também à realização de audiências públicas, do qual nós nos colocamos à disposição para sermos convidados, os reitores, junto com os diretores e aqui os parlamentares. E, por fim, eu tenho aqui uma proposta de um manifesto que eu não vou tomar o tempo de vocês fazendo a leitura porque ele é uma síntese de tudo o que foi dito. A gente já vinha trabalhando, construindo essa ideia. Então, qual é a proposta? Encaminhar esse manifesto a todos os 53 deputados federais de Minas, aos três senadores de Minas, à Comissão de Educação da Câmara, à Comissão de Educação do Senado para conhecimento do nosso posicionamento com relação a esse desmonte da educação. E segue, em anexo a esse manifesto, a lista de presença de todas as instituições que estiveram aqui hoje. Eu acho que isso faz um registro formal do nosso posicionamento e dá conhecimento àqueles que têm prerrogativa constitucional para tratar a matéria, porque aqui nós temos uma limitação constitucional, nós somos deputados estaduais, a coisa se dá muito no campo federal, mas nós faremos, então, o registro formal da Comissão de Educação, mais da Frente Parlamentar e de todas as instituições que estiveram aqui presentes, da nossa manifestação com relação a esse desmonte. Acho que são alguns encaminhamentos práticos para a gente gerar aqui um produto, um produto concreto da nossa audiência de hoje. não mais agradecer à Comissão de Educação, à nossa presidente Selis, por ter nos ajudado a construir a agenda e a vocês, se vocês não estivessem aqui, esse evento não teria acontecido e que a gente possa fazer o desdobramento a contento para que a gente não encerre tudo o que nós estamos fazendo no dia de hoje. Obrigado a todos, uma ótima noite. Parabéns mais uma vez, deputado Cristiano da Silveira, pela brilhante iniciativa de apresentação do requerimento e esse tipo de requerimento, esse tipo de matéria, vai ter sempre abertura aqui na nossa comissão. A comissão é sua também, você sabe disso, pode contar conosco. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.